E aí Aqui vai ser complicado Pior que eu botei esse talento e não achei uma pilha Esse talento é meio ruim Meio ruim, acho que vou botar esse aqui de carregar o Velocidade do movimento quando estiver carregando o item do ritual Ué, é bom pra mim Todos os itens ficam destacados quando não há distância de 60% Aqui ó Porra É bom Calma aí, calma aí Pô, não querem tentar o difícil primeiro? O difícil, o pesadelo é a mesma coisa, pô A gente tem que achar as baterias Praticamente De todo jeito Não vem com o V automático Tá, bora então, vai É um pesadelo E também não ganha muita É, não ganha muitas coisas Não, uma conquista ganha já Ganha, ganha Tô 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 Aqui tem mais um aqui ó, mais uma pilha aqui rapaziada, a porta é na principal aí. Valeu? Falta quem? Falta quem? Falta eu. Parei tristista, cheio das pilhas. Tá mano, os primeiros corcos aí dá pra trancar eles lá em cima, só me avisa onde é que tá que trancam. O que é um osso aqui? Um osso aqui! Eu já tenho chave de jaula já, se quiserem. Peguei um osso, peguei um osso, peguei um osso. Você tem que economizar pra matar esses bichos aí mano, osso aqui. Quem é um osso vem, jaula quatro, jaula quatro, eu tenho coisa aqui. Diz que é o ruim da bater duro, porque se precisa do bagulho da luz no vento, tá legal? Pegou o cordelete. Vem aqui comigo, quem tem osso aqui ó, na lanterna aqui ó. É o lado do contrário? Peguei uma pilha. E uma chave. Peguei lá dois. Peguei esse porco. Um porco aí, um porco aí Dudu. Não, não, ô Dudu, pega aí Dudu. Pega aqui Dudu, tu falou que ia guardar lá? Eu não peguei um porco ora, pega um porco! Ué, deixa esse porcão pra mim. Deixa pra mim, deixa pra mim. Tu falou que ia guardar o bicho? Sim, só que eu tava trazendo ele né. Se for pra me pegar o porco, eu achei que era o porco da jaula. É possível. Ah, tem um osso sobrando aqui velho. Sai fora velho. Caralho velho, olha o osso aqui também. Eu só tenho osso aí dentro aí. Caralho, esse tremor era pra acontecer lá pelo final né. Esquisito. Peguei duas chaves aqui, tô descendo. Eu peguei uma pilha aqui mano, vou levar pra baixo. É o chaveiro? É o chaveiro. Podia ter uma habilidade né, do cara ver todas as chaves. Mas esse é muito roubado. Tem um velão. É. Eu tô com a chave da 2 e da 3. Onde é a 2, onde é a 3. Achou o osso? Vem cá, já tô na 3 aqui embaixo. Ah, piscou a lanterna aí pra eu ver. Cadê tu? Tô aí embaixo, na jaula. Vem que eu piscou na lanterna pra eu ouvir. É bom queimar né. Ó o que eu fiz com o osso, guardei o osso. Escondi o osso mano. Caralho, vou morrer, tem um porco aqui, meu Deus. Pera aí. É o leite do mente, cara. É lá perto do começo, onde a gente chegou. Aqui, aqui ó. Cadê, aqui ó. Vai. Tem nada aqui. Ô Dudu, tô com porco aí mano. Já que guarda. Jaló 2 é onde. Joga no meio dos kits. Joga no meio dos kits que eles não saem, viado. Ah, não saem. Vale pra trás, ô. Jaló 5. Vou ter que queimar isso aqui, fi. Foda-se. Não soltei. Tem onde guardar os pocos numa sala, pô. O ruim é que tem que achar os ossos depois, né? Essa sala aqui ó. Aqui não tem saída, mano. Sim, sim. Tá, bora. Larga aí. Ô, tem outro osso aqui, mano. Vamos queimar 3 de uma vez então, mano. Tá lá, tá lá, vai. Um já tá, um já tá. Um porco guardado na salinha da esquerda aqui. Tem um osso aqui, caralho. Mano, a gente guarda tudo na sala aqui, é melhor. É, escuta, mano. Não, não, não pode abrir a salinha aí, senão fodeu. É, não abre a salinha. Dentro do frigorífico. Dentro do frigorífico. Dentro do frigorífico. Mota pra ele aí. Tá, eu tô com osso. Tá bom, tô com osso. Cadê? Tem uma jaula 2, vem. Então vai lá, na jaula 2, tem o cara. Aqui é assim. Jaula 2 não é aqui não, seu burro. Aqui é assim. É do outro lado, aqui ó. Cara, a gente tem que abrir essa jaula principal da base aqui, mano. Cadê? A gente tem que deixar a chave da jaula aí. Cadê? Aqui a jaula 2 é aqui, viado, ó. Cheguei. Calma aí, cadê tu? Tô aqui na jaula 1. Vai. Eu peguei mais um osso. Pisco a luz que eu não tô vendo não. Aqui ó. Tá vendo? Cadê tu, viado? Acho que eu tô aqui do outro lado. Ó o porco atrás de tu, viado. Não gasta o V não, viado. Calma, vai levar ele pra... Cheguei. Aqui ó. Vai. Não. Peguei merda aqui. Ai, que porra de barulho é esse, cara. Pois é, é um vítimo, hein. Ah, tem um osso aqui, mas tô sem o V, mano. Quem se habilita? Eu tô com o V, eu... Olha um osso aqui, rapaziada. Aonde? Comigo. Tranquei um, tranquei um porra. Tranquei um porra. Outro osso. Outro osso. Aqui ó, tô aqui ó. É o mesmo, é o mesmo. Não, não é o mesmo não. É outro aqui ó. Ah tá, não. Esse osso é o osso mesmo. Eu ouvi o esqueleto ali. Bora. Vai queimar? Não, não, não. Vamos juntar tudo. Tem que juntar tudo. Cuidado dos portos. Não, mas... Tem oito gasolina aqui. Poxa, tem mais um osso aqui. Só tem mais um. Tô levando mais uma gasolina. Mais dois osso, tá porra. Onde você tá tirando esses osso? Eu preciso tirar a lanterna, mano, pra pegar mais osso. Eu tô com uma lá perto daqui. Pois é. Nossa, ela vai ficar doida, mano. Tô com bateria aqui. Eu tô com medo de soltar essa porra aqui, mano. Tá, já tem gasolina. Já tem gasolina. Não, não, Dalesh. É aqui ó. Cheguei, cheguei. Onde cês pegou essas portas, cês porco, velho? Vai já, ó. Ó. Cadê? Aqui, Dalesh. Aqui ó. Essas duas portas fechadas, ó. Tu entra por uma, solta ele. Aí deixa ele longe e sai, entendeu? Deixa eu sair não. Aí, fecha, fecha. É que ninguém das cabras lá. Solta aí dentro e sai. Pode soltar mesmo? Solta, é. Já tem um aí dentro, já. Solta. Oxe, cadê os osso, Tô viado? Sai. Ah, saiu o fogo! Ah, saiu o fogo, porra. Foi mal. Pegou-se, pegou-se. Cadê? Eu tô seguindo ele, tô seguindo ele. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Tá aqui, tá aqui comigo. Caralho, velho, tu foi muito burro, velho. Tá indo lá, tá indo lá pra... Ele tá aí ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui dentro do frigorífico que te queima. Te queima, te queima esse porco. Ele é safado, ele ficou esperando eu sair. Então já queima ele, ó. Pô, guarda. Pera. Tá bom, mas vai pegar os osso aonde agora. O osso ele spawna sim. Ele spawna, é. Pera aí, se eu sei. Tem certeza? Aham. Sim, sim, sim. Creio que sim, creio que sim. Creio que sim, mano. Esse daqui não vai ser. É. Respawna, mano. Respawna quando a gente gasta osso. É igual pilha, mano. Quando a gente usa pilha, ela respawna. Olha a chave da sala, da gelo 5. Tá lá pro cima. Precisa deixar a pilha pra pegar osso, mano. Tem dois porco na sala já. Tem dois porco na sala, mas você tem que lembrar que tem um osso, um porco pendurado lá também, né? Aqui um osso aqui em cima. Tem uma pilha aqui. Tem uma pilha aqui. Tem uma pilha aqui. Eu quero pegar. Tá aqui, ó. Preciso de pilha também, cara. Não tenho nada. Eu tenho metade só. Não tenho nada. Guarda o osso avançado. Eu tô logo com um osso na mão aqui, mano. Ó outro osso. Ah, uma chave. Moço. Suína 1. Mano, a gente tem que achar a chave da gelo lá da... Da nossa base lá onde a gente nasceu, mano. Lá tem bastante porco pra gente soltar também. Suína 1, viado. Suína 1. Lá embaixo, lá embaixo. Tá aqui? Por aqui. Aqui, ó. Tá com força? Dentro dessas jaulas que vocês vão abrir vai ter um... Uma chave embaixo da merda, tá ligado? Eu já peguei em 10 merda aqui e não vem chave. Ó, bicho! E aí, meu amigo? Não olha pra ela, não. Não, não fila na frente dela, velho. É, beleza? Dela chama maluco. Dela chama maluco. Tá porra! Vou tacar peste agora, viado. Ó uma pilha aqui. Puta, se eu pegar a pilha... Nossa, quase que eu faço merda, viado. E aí, meu amigo. Vezão osso. Vezão osso. Vezão osso. Eu ia soltar o porco e ia pegar a porra da pilha. Porra, onde eu solto esses porcos, viado? Lá na sala. Lá na salinha. Lá no frigorífico que tem duas porcos. Lá no frigorífico que tem duas porcos. Eu trazendo mais um osso aqui, mano. Já tem quantos porcos lá? Mas alguém vai perder esses porcos, né? Caralho! Tinha dois osso na base. Agora tem um só. Vocês tão pegando os osso? Eu peguei um. Pra ver se eu acho algum novo aqui. Tô pegando os osso pra pegar. Ah, tem um osso aqui, ó. Eu tô com a pilha na mão. Vou soltar a pilha aqui no... Onde a gente tá... Onde a gente tá... Na máquina. Vá lá. Soltei mais um porco aqui. Tem um... Oxe, carai. Os porcos sumiu. Dois. Só tem dois porcos aqui, porra. Não. É, só tem dois. Esse é o terceiro agora, é. Aí tem um pendurado. Só dois. Tá certo isso? Faz conta? Só dois. Na sala só dois. Eu deixei... Não, um tá no gancho, né? Um tá no gancho. Um tá no gancho, dois na sala. Agora tem três na sala. Tá. Tá, eu vou lá pegar mais um, ó. Achei uma chave. Aí, ó. Boa, boa, boa. Peraí. Embaixo desse bagulho da jaula aí vai ter o... Vai ter a chave da jaula da base. Deixa eu pegar ela, por favor. Falta a chave da sala 5, da jaula 5. Olha, eu tô... Eu tô com um osso aqui, mano. Eu já tô com ela. Calma aí. Você tá com o gancho? Eu tô com o osso aqui da... Cadê a jaula 5? Cadê a jaula 5? É do outro lado? É aqui. Quem tá com a jaula 5 aí, mano? Eu, eu. Vou abrir aqui, mano. Abre aqui. Ó, uma pilha aqui, ó. Ih, eu vou pegar. Nossa! Ih, eu tava com a pilha na mão só. Achei outra pilha, achei outra pilha, achei outra pilha. Tá com bosta, cara. Tá com bosta. Deve tá com a chave, viado. Olha, vai ter a chave aí. Essa é a última chave que eu tenho que fazer. Eu deixei uma pilha lá na máquina e eu tô com uma pilha na mão agora. Vai, vai, vai. Joga as pilhas lá. Peguei a chave. Peguei a chave. Vou lá abrir a jaula na base lá. GG. Tem pilha lá na máquina? Tem uma lá na máquina, eu soltei lá. É, vou soltar mais uma pilha aqui na máquina, mano. Eu tô com outra aqui. Vou soltar mais um... Vou soltar um porco vagabundo aqui. Não tem pilha na máquina, você vê na minha. Eu deixei uma na máquina aí. Ah, mano, vocês arrastou, viado. Os porcos são... Não, não tá aberto não, não tá aberto não. É aqui, é do outro lado, ó. Ih, é uma pilha aqui. Ah, que susto, viado. Porra. Soltei mais uma pilha na base. Aonde? Ah, daqui, daqui. Caixa. Calma aí, eu vou lá na... Agora vou lá liberar mais porco que nós. Vou lá abrir a jaula da base. O porco fica esperando eu abrir a porta, carai. Tem que sair por outro lado. É, safado esses porcos. Se tu pular, tu espanta eles, eu acho. Espanta. Ah, eu acho. É lógico, cara. Abri a jaula da coisa aqui, agora vai liberar muito porco aí. Dependei cincão aqui. A gente tem cinco guardados aí. Cinco porco guardado e... Oh, cinco porco guardado. Coço, 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 coço. Quantos tem aí? Nenhum, na mão aqui. Aqui não tem nenhum aqui. Só uma mão. Vou pegar os porco aqui. Então tá, ó. Cinco porco guardado, um enguinchado, seis. Falta quatro. Achei um pouco. Já tô levando. Não, cara. Seis. Quatro. Falta quatro, viado. Não. Três. Três porco. Falta três porco. Como se eu liberei cinco ali na jaula? Como que falta três? Tem um no gancho, tem um no gancho. Garantido, caralho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis porco guardado na sala e um no gancho. Falta três no mapa. Caralho, não sei se você tá tomando cinco. Falta três no mapa. Falta três no mapa. Tá, então tá. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Faltar três pra nós. Garantido pra nós. Quantos ossos? Quantos ossos a gente tem? Nenhum. Meu Deus, é aula de matemática aqui, mano. Osso não tem nenhum. Nenhum, cara. Não, não tem osso. Tosca não tem osso, cara. Ninguém tem osso. Não, já usei, já usei. Tô sem osso. Tem que procurar osso agora. Vou pegar mais três e ficar com osso. Vou achar osso. Vou achar osso. Vou mais cima achar osso. Achei osso já. Rapaz, o cara tá... Vai, um já achou osso. Tô subindo. Achei osso. Não, nem preciso subir com a pilha não, galera. Já tô com osso na mão e achei um pouco já. Que isso, a eficiência aqui tá... Rapaz, o cara tá... Qual é o problema? Qual o dash? Tá com a pilha na mão? Tô. Onde é que cê tá? Tô levando um pouco, tô levando um pouco. Tô aqui no segundo andar, velho. Tô aqui também. Ó, osso aqui, osso aqui. Pega, pega. Boa. Pega osso, pega osso. Pega a bateria. Pega a bateria. Pega a bateria aqui, ó. Onde cê tá, velho? Peguei. Eu já peguei o osso, velho. Vou usar essa bateria, eu tô sem... Peguei um osso aqui. Ah, se não todo mundo com osso. Todo mundo com osso. Eu tô com um pouco. Eu tô com um pouco. Eu tô com um pouco. Você tá com osso? Eu não guarda ele não, velho. Eu não tô com osso não. Já fica aí na mão, já. É, eu fiquei na mão boa. Achei um pouco. É, eu fiquei com osso na mão. Achei um pouco. Tá, então pega na mão e vem pra sala do frigorífico. Não, eu tô sem osso. Eu tô sem osso. Perdi o porco. Perdi o porco. Tá aqui, tá aqui comigo. Que isso, que eu não tenho? Onde cê tá? Pelo amor de Deus. Sobe pela escadinha da máquina. Pega um túnelzinho. Tô com um... Tô com um porco na mão agora. Carso, falta eu. Tenho que achar onde é que esse carinha tá aí. Porra, fiquei preso. Sobe a escadinha em cima da máquina. Aí cê pega o túnelzinho na direita. Eu tô em cima. Tô aqui agora. Tô em cima da máquina aqui, ó. Tá, tá, tá. Já achei. Tá, rapaziada. Deu o porco já. Ó, agora a gente vai ter que começar. Deu, 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 deu. Já deu, só que a gente vai ter que formar osso, né? Pra pegar eles na sala. É, agora só. É, é verdade, né? Mas todo mundo já tá com a porra do porco na mão. Vamos queimar essa porra. Aí depois da luta... Mas aí... E pra achar osso? Como é que vai ser? Com o bicho ativado? É, tem que achar logo osso. A gente vai ter que... A gente vai ter que se foder. Queimar... A gente tem que queimar três e deixar um aqui no negócio e procurar osso. É, mano. Mas não vai aparecer osso assim fácil não, piada. Pra nós agora, velho. É só ir lá em cima. Tem osso na população, cara. Nas tubulações sempre tem osso, mano. Tá. Vamos queimar três e deixar um grande. Fechou, vai. Osso respalda na população, mano. Tem gasolina, Chico. Só vai na gasolina. Ah, tem osso aqui. Tem osso aqui. Tem osso aqui. Meu Deus, não me assusta. Não me assusta. Tem osso aqui. Tá. Traz o osso e bota a gasolina aqui, vai. Peguei o osso. Peguei o osso. Peguei o osso. Peguei o osso. Deixa eu guardar dele, Fernandes. Ó o osso aqui, ó o osso. Não, 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 não. Meu Deus, volta de novo. Meu Deus. Tô zoando, cara. Não é pra esse morro morrer. Não soltem as portas, Fernandes. Não soltem as portas, Fernandes. Tô na mão aí. Vai, gasolina, gasolina, tipo. Gasolina não, não pode cair. Gasolina não, rapaziada. Peguei a gasolina e bota ali. Vai, vai, já. Vai descendo, já. Pera aí. Já desce, já desce, já desce. Já desce, já desce. Tô colocando. Desce, desce, Alex. Tá, quem botou pouco desce. Quem botou pouco desce que eu vou subir. Tô com pouco na mão. Vem com a manivela. Desce, Alex. Vem, vem, vem. Tô descendo, velho. Tô descendo, velho. Vai, vai, vai. Vai pra manivela. Gasolina, alguém? Gasolina, alguém? Gasolina, alguém? Já botei meu corpo. Tô descendo. Gasolina, gasolina. Opa, cara. Vai. Falta mais algum? Vai! Bota gasolina, bota gasolina, bota gasolina. Eu ia botar gasolina não. Cara, não veio aqui, mano. Você morreu, viado. Fodeu. Olha o seu sangue. Nossa, seu sangue vai ficar tudo ali. Aqui é foda, vai. Ah, mas vai morrer. Calma, calma. Como que nós vai desligar essa porra? Eu vou perder, mas não já valia aqui. Como que nós vai colocar gasolina aqui, rapaziada? Nossa, dois já valia, dois já valia três minhas. Fodeu. Ahn? Você vai morrer, viado. Acho que não, acho que não. Calma, calma. Morreu? Aí, saí. Voltei, voltei. Não, deixa no gancho, deixa no gancho. Deixa no gancho. Prendi o javali, prendi o javali. Eu tô com uma pilha foca. Filho da puta, mano. Tá, a gente tem que achar os ossos agora. Seis ossos, né? Prendi o javali aqui. Eu deixei um aí. Prendi o javali. Eu preciso de pilha. Eu preciso de pilha. Prendi mais. Eu prendi dois javali lá em cima, mano. Ah, javali. Agora entendi. Um pouco do mal. Perca de... Conexão. Caralho, o bicho é bem seco, né? No Chico, mano. Que isso? Não é? Vem direto em mim. Desgraçada. Caralho, tem um javali preso aqui nessa buceta. Prendi, mano. Tem três javali presos, mano. Manda pelas tubulações, que aí... Prendi, eles estão sempre na tubulação. Caralho, eu vou morrer, mano. Essa porra desse javali, filho da puta, mano. Ô, tu tem pilha dos carros. Eu tenho um filho. Tô com uma pilha na mão aqui. Eu tô full também. Ih, travou meu jogo? Ah, eu já valo. Travou também. Caiu. Caiu, viado. Caiu. Não. Ah, brincou, velho. Ah, brincadeira, velho. Não, velho, não. Ah, vamo na cidade, vamo na cidade. Não, eu não sei, cara. Porra. Jogo de merda. Não, não. Não, velho. Meia hora. Meia hora. Cara, o Daleste com essa internet pararia, cara. Meia hora, juntando o osso. Não. Não, nem fudendo. A gente juntou os dez porcos pra cair a internet, cara. Pra cair o jogo. Ah, não acredito, velho. Eu não vou passar todo esse trabalho de novo. Vamo na cidade, vamo na cidade. Deixa eu criar, mano. Acho que minha internet não vai cair, não. É. Deixa eu criar aqui, pera aí. Entra aí do meu nome aí. Foda teu nome, hein. Tá toscando, tá toscando aí. Tu caiu, velho. Tu caiu. Cai, viado. Que merda. Se a internet roubada aí eu... Ah, vai ser fuder. Cria essa lei. Ah, mano. Vai tomar no cu. Tá... Tá... Eu vou de novo. Eu vou de novo, eu vou de novo. A gente tá bem organizado. É raro ter time assim. É raro ter time assim. Eu iria de novo. Sem vocês. Quiserem... Eu vou de novo, cara. Eu vou de novo. Não vou de novo, velho. Não vou de novo, velho. É raro ter time assim. Organizado, porra. É fã. É a chance. Ou querem em cidade depois do abatedouro? Não, cidade não. Vem, vem. Então dá pra ontem aí. Dá pra ontem aí, vai. Tô pronto. Deixa eu trocar o talento aqui, peraí. Vou botar isso aqui. De ver... Através das paredes. Esse aí é qual? Esse talento aí. Qual? Pô, era bom alguém botar isso aqui, ó. Que eu tô, ó. Agora, ó. Eu não tenho, não. Não tem? Ah, tá. Não. Eu coloquei isso aqui. Todos os itens ficam destacados. Será que eu coloco? Deixa eu ver. Tá, pra fazer o seguinte. Então, eu vou colocar esse aqui. Aí, tipo assim, deixa negócio de gasolina, essas coisas pra mim que eu tenho mais rápido. Entendeu? Uhum. A não ser que eu esteja morto aí. Cês faz. Pronto. Confia na Caldo Pedrão. Opa! Um café pra mim. Tá vindo a caldo, brother. Speed run, speed run. Já aperta a ESC aí, já corre. Aqui vai ser rápido. Filance, filance, rapaziada. Filance. Filance. Filance, filance. Filance. Dá pra bagulhar. É Marty, ir lá. Jorgen, ele tá jogando ali. É 44 minutos de bagulho de brandir. Pqus. É, Tu tava deitado ou dormiu na cadeira? Dormi na cadeira mesmo. Tem um osso aqui na tubulação. Tem que queimar. Cadeira confortável assim, porra. Eu não durmo na cadeira. A minha cadeira é aquelas cadeiras... Gamer? Rapotei. O que eu achei engraçado é que tu ainda foi pro Macau ali de dormir, né? Não, é automático. Oh, tem dois osso aqui. Peguei um osso aqui também. Vamos juntar os dez ossos logo. Aí depois... Se der, né? E se nós juntar os dez ossos? A sala dos poucos tá aqui, ó. Pega as chaves. De três em três. É impossível guardar os ossos, né? É. Por que não spawna, né? Eu soltei um osso. Porra, velho. Soltei um osso pra pegar gasolina, não percebi. Cadê? Agora eu vou achar esse osso. Aqui por cima. Tá, mano. Quatro gasolina. Preciso de mais seis. Tô pôndo na mão aqui. Tá. Ô, tem um osso aqui, viado. Dá um osso aqui. Comigo. Mais cinco gasolinas. Alguém vem aqui comigo. Tá onde? Aqui perto do frigorobar. Frigorobar. É, aqui, ó. Cadê, cadê? Poxa, cadê ele? Caralho. Ele tava aqui, mano. Ele tá vivo? Aqui, 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 ó. Meu Deus. Essa porra corre, mano. Essa porra tem nem pele e corre desse jeito. Ah, mas eu não tenho o V pra... Pô, meu Deus. É. O cara andando atrás de mim, mó copa, eu não tenho o V. O trancal já valei aqui. Não tenta gastar o V com esses bichos, não. Pega o osso aqui, ó. Comigo. Quatro. Quatro gasolina, falta. Quatro gasolina. Só tem uma lá. E aí? Eu tô na jaula. Agora eu tô indo pro frigorífero. Pera, já. Falta direito, mano. Quatro gasolina. Frigorífero, rapaziada. Frigorífero. Frigorífero. Ele tá aqui, ó. Ó, eu tô aqui em cima com uma pilha. Uma gasolina e um kit. Então é esse, cara. É aqui, ó. Ele entrou aqui, ó. Eu tô caçando. Ele quem, cara? Aquele aqui, ó. Ele quem? É esse cara? O osso. Olha eu tô caçando aqui, velho. O osso aqui, ó. Tô sendo frio. Só aqui. Aqui no frigo, negos. Frigorífero. É, cara. Aqui, ó. O que é o... O que é o... O que é o... O que é o frio, hein? Eu soltei meu osso. É. Até que enfim. Aqui, a pilha e o gasolina, o negócio tá aqui. Agora eu vou marcar. Agora eu vou marcar. O que é o que é o seguinte? Ô, vamos deixar as pestes do porco aonde? O osso. Achei o osso. Mas eu tenho que ter pilha. Eu tô com uma pilha aqui. Você tá onde? Ô, o porco é no mesmo lugar, né, velho? Tá no segundo andar? Tá no segundo andar. Aonde? Segundo andar aonde? Calma, calma. Tô vendo. Peraí. Aqui, ó. Aí, aqui. Aí, nesse duto aqui, ó. Pega a pilha aí, ó. Ah tá, valeu. Quem sabe quantas gasolina vai faltar? Deixa eu gastar logo meu que tá pouco. Eu já vou ali. Tô levando uma gasolina, já vou contar. Deve ser dado, já. Tá bom, minha tropa. Mas cadê a porra dos porcos? Peguei o osso. Tô na jaula, né? Eu não acho nem o porco na jaula. Os porcos tão na jaula. 4, 8, 9... É, falta um, né? Os porcos tão na jaula, é. Exatamente. Tem que ser só um porco na jaula, né? Eu tenho duas chaves de jaula aqui. Acho que é a 4 e a 2. Eu tô com a 1 e a 3. Ah, então abre aqui, né, meu amigo? Aqui, ó. Eu tenho a da 5. Eu tenho a da 5. Mas tem que levar uma gasolina lá, peraí. Tô ficando lá. Onde está o Delesh? Eu tô com a jaula 1 e a 2. Eu tô na jaula... Jaula 3 aqui, ó. Vou abrir. Calma aí. Não abre não, não sai. Susto perfeito. Esse é com o osso. Vai, vai, vai. Vai, volta. Vem, Delesh. Ó, Grisado, gasolina. Falta uma. Vem, Delesh. Se alguém achar aí... Peguei um porco. 5 não tem. Achei um osso. Ai... Poxa, mas não tem. Aqui, aqui, a 4 ali. Poxa, pensei que você tava com a 5. Nossa, achei uma pilha. Vou botar um porco no gancho, viu? Boa. Delesh, vai ter esse porco aqui na salinha aqui. Peguei dois porcos, rapaziada. Peguei dois porcos na moto. Aqui, vem cá, Delesh. Só pra ela. Esse aqui da esquerda aqui. Eu vou levar um osso que eu vou pegar o porco ali da... É, essa sala aqui? É, essa aí. Caraca, velho. Falta uma gasolina, mano. Que merda. E aí, já tem porco na sala, hein, mano. Vai soltar essas pragas, não. Tem um porco só. Coitado, bichinho. Prezo, mano. Achei. Achei gasolina. Pronto. Graças a Deus. Dá mal a dar dois porcos. Prezo, velho. Eu tô com... Osso na mão. Vem cá, então. Sede aí de dentro do... Frigo Barret. Frigo Barret. Frigo Barret. A jaula 2 eles foram aqui? Quase mil. Tô caçando a jaula 1. Não é não. Aí é assim que é... Aí é assim. E a 2? A 2 eu não sei onde é, não. Tô caçando já. A 2 é do outro lado, burro. Aqui, ó. Tô com uma mergulha. Pô, mano. A gente tá com bastante magic kit. A gente só perde se a gente quiser mesmo. Porra. Aqui é a 2. Aqui é a 2. Aqui é a 2. Aqui é a 2. A 2 aqui, burro. Vou abrir a 1 aqui. Aqui que é o sujo. Calma, cara. Nossa. Nunca vi a chave, cara. A chave a gente quer. Já vi que a gente quer andar 5, né? Eu tenho, eu tenho andar 5. Cadê? Calma aí. Não, não. A gente não tem outro ainda. Não tem osso. Vamos pegar o celular. Tô com outro porco. Tô com mais um porco. Pô, já dá pra queimar, não? Tô com o Dudu na minha mão aqui. Porra. Deve ser. Seria teu pai. Primoz, primoz. Cheguei na 5, então. Eu tô indo lá pro batedouro. Descebo, descebo, descebo. Soltei o porco aqui. Tem 3 porco lá, né? Não sei. Tem um no gancho, um comigo na minha mão. Evita morrer na escada e evita morrer aqui, ó. Lá os falta gasolina, mano. Nossa, atraso, hein? Um atraso de vida. Pô, aquela hora eu morria, eu tava botando a gasolina. Aqui é chato, cara. Pô. E os porcos aqui, bota na... Vou botar na selva. Eita, porra. Tem alguém na selva, dos porco lá. Ei. Cabezito, cabezito. Põe live, rapaziada. Tá em live? Que isso? Pode. Você põe uma daí, ó. O link. Aonde? Twitch. Tá live onde, meu amigo? Na roxinha? Na roxinha. Twitch, viado. É. Vai ficar andando com esse porco na mão, seu burro. Cadê? Onde é que bota? Aqui, ó, caralho. Não, não entra, não entra. Eu tô aqui dentro. Não entra. Tem três porcos aqui dentro. Soltou a jaula lá? Ou não? Sai, 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 sai. Coloca lá o porco lá, velho. Libera a jaula lá. Vai, abre. Ó o gelo. Abra. Do início. Aí eu fecho, eu entro. Fecha, fecha. Pode abrir, pode abrir. Agora tu abre, né, viado? Tu quer que eu abra a porta de pés pra tu, né? É nada, né? Tá doido, né, moço? Mortão. Eu tenho que achar a lanterna, velho. Deu uma lagada. Caralho de piquita e com força. É porque spawnou os porcos, por isso que deu a lagada. Ah, é verdade. Eu tenho que achar a lanterna, velho. Vou levar mais um kit. Tem um porco comigo aqui. Linterna. Onde você tá, cuzão, na live? É, coloca o teu link, manda aí. Vou mandar aí, peraí. Manda link pra nós, velho. Nós fica lá. Vão ficar no meu celular lá. Deixa eu entrar aqui no... No Twitch. Mas aparece teu rostinho lindo? Se não aparecer, eu não quero. Aparece meu rostinho lindo. Se não aparecer, eu não quero. Aparece meu rostinho lindo. Se não aparecer, eu não quero. Aparece meu rostinho lindo. Caralho, eu sou muito gênio. Eu prendi o javali ali. Aí ele tá com a cabeça pra fora, ó. Aí tu sabe que ele tá ali, né? Ah, mandei no chat geral aí, ó. Já vemos ali. Já vemos. Tô atrás de um osso aqui. Tem um osso aqui, tem um osso aqui. Agora eu tô sem... Tem um osso e um porco, mano. Aqui, ó. Ó o porco e o osso. Agora eu tô sem... Lanterna. Pega o osso. Pega o osso. Tá, tem cinco porcos na sala. Cinco porcos na sala. Cadê o porco aí? Cadê o porco? Cadê o porco? Cadê o porco? Tá na direita. Tá na rapida essa, hein? Caralho, perdi toda a minha lanterna nessa bosta desse porco aí, pule. É meia lanterna pra agachar, pra... Ui, caralho! Qual é a confia do seu PC, viado? O meu? É. É... Placa-mãe Tooth Game... Ô, Dudu, tem bateria, tem bateria. Eu tô aqui em cima. Mano, sobe segundo zero. Aí, o porco tá aqui, olha pra trás, o... Aqui, esse cara, esse cara, esse cara, atrás de... Quem é esse boca-verde aqui? Que, viado? Olha pra trás, o do... Cadê, porra? Aqui, cara. Achou o porco, eu tive que largar a bateria ali, mano. Vina gelo, vina gelo aqui, ó. Vina gelo. Mas cê quer que eu pegue a porra do porco como, cara? Ah, tá. Eu ouço, cara, esse cara é inteligente. É, eu tô com o porco na mão, vou botar lá. Calma aí que eu tô aqui dentro, calma aí que eu tô aqui dentro. Ah, beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tem oito, que tem um no gancho, e um comigo. Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco... Nossa, tem seis. Seis. Seis aí? Tem seis, tem seis. Tem um na mão e um no gancho, então. Tem oito. Tá, e eu tô com o osso aqui na mão. Pronto, tem oito... Cadê o osso? Os porco. Relaxa, relaxa. Vai. Coloca lá na direita, lá na direita. É, aí espanta eles de volta e vem por aqui, entendeu? Pera aí, tem um aqui na... Pera aí. Vai espantando, aí vem por aqui. Agora tem quantos? Perdi a quantos? Tem oito. E um no gancho? Não, oito com um do gancho. Tá, oito com um do gancho. Pera, tá aqui. É engraçado. Mais um aqui. Sim, é. O meu PC é uma placa de vídeo 1660 Ti. Um processador i5 da nona geração. Tá bom, tá bom. Aí, ó, achei o osso aqui. 16GB de RAM. Nossa, o... Caralho. O... Não acho o porco, velho. Eu achei o osso. Ah, só acho o osso agora, mano. Só tem mais um porco, só tem mais um porco. Começou a dar tudo errado nessa porra. Cara... Eu achei o osso, só que eu não tenho lanterna. Cara, vocês... Tem alguém que tá pegando lanterna. Não tá pegando porco, velho. Não tá pegando osso. Ah, eu não tô com lanterna, não. Vem, vem, vem. Tá o porco e tá o osso. Tá o... Tá o osso e tá o porco comigo. Tá, calma aí. Quem é que tem lanterna? Quem é que tem lanterna? Eu tô sem lanterna. Eu tô sem lanterna. Eu tô sem lanterna. Quem tem lanterna é só no segundo andar. Só no segundo andar. Calma aí, calma aí. Tô com lanterna. Tem o quê? Lanterna aqui. Tô aqui atrás. Nesse gordo. Eu tô sem o V. Tô procurando lanterna. Pila. Eu consegui. Tô subindo. Tô subindo. Eu já tô aqui no segundo andar. Onde você tá? Eu tô aqui no segundo andar. Eu dropei uma bateria lá na base lá, tio. Não tem. Nunca tem bateria quando eu chego lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê tu? Não, é tu. Ele tá aqui, vem. Ele tá aqui, ó. É porque eu tô com... Eu tô com o gordo também. Tá, ó. Esse é o último, mano. Aí a gente já pode estruturar já. Vai pra trás. Vai, gordão. Anda nessa cação. Ah, tá aí. Deixa eu pegar então. Cadê? Vai, gordão. Tá aqui, velho. O osso tá o porco aqui. Ali tá o porco. Aí, gordão. O cara aqui atrás, gordão. O osso tá onde? Tá pra cá? O osso tá aí também. Cadê? Tô aqui. Ó o porco aqui. Ó, tem um colecionável aqui. Pera aí. Sai da frente, velho. Ah, tu pegou, porra. Vambora, vai. Bora, bora, bora. Tem um porco aí. Pega o porco logo. Já peguei o porco, caralho. Eu não quero ser o universo da fila, velho. Sai fora. Mas nem queimou ainda, caralho. Nem tem como, velho. Não dá fila nessa porra aí, cara. Andar agachado aí nessa situação. Sai fora. Sai ele. Lá nele. Oxe. Tô seguindo esse tonto aqui, bicho. Sai fora, velho. Eu tô maluco. Tá, vamos triturar. Vamos triturar. Quem está aqui andando lá, pô? Vamos triturar agora. Vamos triturar. Mas pode falar palavrão, viado? Deixa que eu mexa na máquina que eu tô com o P. Olha, aqui é... Aqui é tudo. Não tem mexer não. Bora, bora. Só corre e bota o porco aqui, velho. Quem foi que queima essa blata? Bora, 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 bora. Mas não tem o porco agora. Dei na hora que cê está no... Tranquei. Vocês já contaram quanto porco tem aqui dentro? Tá certinho. Coloca no gancho, que aí tem o porco. Eu tô sem porco. Ah, mentira que soltou, velho. Não, não. Rapaz, eu soltei lá na sala lá, mano. Não era pra soltar na sala, não? Ah, a gente ia queimar direto. Mas ok, bora. Tem que pegar lá. Então vamos pegar eles, né? Pegar lá, vai. Vamos pegar por aqui, vamos pegar por aqui. Tem que ter medo de abrir essa porra aqui, velho. Ele está ali, ó. Entrando. Fecha, galera. Meu Deus do céu. Mas que caralho? Cê clicou, viado. Era pra mim abrir. Abre aí pra mim. Calma, espera. Não abri ainda. Não abri ainda. Não abri ainda. Abre, abre agora. Vai fechar. Vai fechar a porta. Fechou a porta. Láxica, láxica. Vem pelo túnel. Não pode deixar ele morrer. A gente pega o porco na mão. Fechou a porta. Vem pelo túnel. Vem pelo túnel. Tem porco na mão. Vem pelo túnel. Relaxa, Chico. Relaxa. Vai ativar. Calma. Tá com o porco na mão, André. Vai, vai, vai. Bota lá. Ô, Chico, se joga. Chico, se joga. Tá vindo. Ela viu. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Se joga, Chico. Se joga, Chico. Se joga, Chico. Se joga, Chico. Meu Deus, Chico. Não pode matar ele. Não pode matar ele. Joga lá, Marque. Eu morri, eu morri. Ele vai matar ela. Ele vai matar ela. Ele vai matar o... Amor de viadão. Matou o porco, viado. Caralho. Eu tava atrás de ti, viado. Eu caí dentro da máquina. O cara se jogou na máquina. Ô, ô. O Chico era pra se matar, viado. Eu tava correndo, pô. Eu achei que ele tava correndo atrás de mim. Gente, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Eu tava atrás de tu, viado. Tá, vamo achar o porco lá. Quando ali acho que perdeu, mano. Achei um moço aqui. Quem que tem na terra? Eu tenho, cadê tu? Eu tô aqui na terra. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, mano. Será que vai dar, mano? Pera aí. Calma aí. Tem que ser cirúrgico, por favor. Não deu. Porra, faltou um... Porra, filho de raparada, hein, porra. Que merda. Calma aí, calma aí. Vamos achar uma bateria. Eu tô atrás dele. Eu tô atrás dele. Procura a bateria, pera aí. É difícil achar a bateria. É. É que o bicho mira sempre quem tá com o porco, mano. Isso aí é... Lá vem um porco aqui, ó. Lá vem um porco aqui, ó. Lá vem um porco aqui, ó. Tá aqui, tem um porco aqui. Tem um porco aqui, tem um porco aqui comigo, né? Já valeu aqui, né? Já valeu aqui, mano. Ah, eu vou achar a bateria. Pera aí. Pera aí. Ah, tu vai fazer eu morrer aqui, ó. Tá comigo, porco. Tá comigo. Um marcou. Faz ele vir em mim. Faz ele vir em mim. Faz ele vir em mim. Tá aqui em cima, tá aqui ó. Tá aqui em cima, porco. Relaxa, relaxa. Vai seguindo, vai seguindo. Pô, quem tem habilidade de ver bateria aí, pô? Eu tirei. Eu não tenho não, velho. Ah, tu tirou? Tá. Eu botei ver os itens de 60% de existência, mas não tá. Tem... Ó, o bicho tá aqui comigo, mano. Tô seguindo o outro. Pô, meu Deus do céu, cara. Eu acho que deu. Nós só queimou quantos... Nós só queimou dois. Achei o porco. O porco tá aqui, ó. Eu tô aqui comigo. Tá aqui o porco, ó. Tem dois porcos soltos? Vocês deixaram a porta aberta? Eu não sei não, eu achei esse porco ali. Pô, tem dois porcos soltos, mano. E é esse aqui, cara. Caralho. Tá, mano. Bateria, osso e dois porcos soltos, mano. Vamos lá. Caralho. É porco pra correr. É do porco, velho. Tem mais um osso comigo aqui, ó. Só que eu não tenho um... Tem mais um osso aqui comigo. Ah, mano. Perdi, velho. Não tem um V, não? Tem nada. Ah, achei a bateria, achei a bateria. Achei a bateria. Tá aqui o porco, ó. Tá aqui o... Vocês não tem o V não, rapaziada? Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Eu tenho. Cadê o osso? Aqui, o V aqui, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo. Embaixo aonde? Embaixo aonde? Aqui, aqui, aqui. Agora subiu de novo no segundo lugar, ó. Tem um porra aqui em cima, tem um porra aqui em cima já. Tá, mano. Quero osso. Aqui, achei, tá. Eu achei um osso também, peguei um osso também. Tá, um osso. Cadê o porro? Tá aqui. Tem algum no gancho? Eu vou botar a gré no gancho essa porra. Vou morrer. Ai, vou morrer. Peguei o porro. Peguei o porro. Peguei o porro. Peguei o porro. Ela vai morrer nessa porra, cara. Osso, osso. Vou botar o porro aí no gancho. Eu tenho o V pra mais um osso, mano. Tem dois porro solto. Eu peguei um só agora. Eu também tenho o V pra um... Pra um... Achei, achei. Como é que eu vou levar a dejavelisa pra cima? Levando. Tô indo lá pro... Vocês pegaram o osso que eu falei? Pegou. Nossa, eu ia levar a dejavelisa porque ela tá aqui, mano. Ela tá em stand-by. Tá, ó. Javali, cara. Ah, achei bateria, hein. Tô com um porro. Peguei o javali. Eu tô com um porro lá não. Vou jogar tal porra lá no gancho. Tira outra bateria. Foda que a bateria fica no escritório, mano. Pronto, botei o porro lá. Tem um javali aqui. Tem um javali aqui. Tem um javali aqui, não posso trancar a porta. Porém, javali atrás de mim. Tentar trancar ali daqui. Tá, falta um porro só, gente. Eu já botei o porro no gancho, já. Tá, é. Tinha dois. Mais um aí. Perdido aí. Um e 26. Eu já botei o porro dentro da cozinha. Bateria aqui, bateria aqui. Bateria aqui. Bateria aqui. Achei, achei. Achei, achei bateria. Morreram mesmo no túnel. Morreram mesmo no túnel aqui, ó. Vem cá, chegou. Foi eu que morri. Pera, deixa eu pegar. Ah, tem bateria aqui, ó. Isso aqui. Só spawna aqui essas baterias. É, acho que é só aqui também. Ah, caiu o porro velho. Mentira. Acho um osso, acho um osso aí. Você soltou? Ah, o Dudu tá aí, ó. Aí dentro, Dudu. Cadê o porro? Aqui, aqui, ó. Aí. Vem. Vocês sabem ver aqui a cozinha. Pode pegar o porro aí. Pronto, bora. Eu trinquei dois avalidos dentro da cozinha, mano. Cuidado pra abrir lá. Ah, o moço aqui. Achei o moço. Ota, aonde? Queima então, tu tem o V, pô. Cara, não deu. Ah, deu, deu, deu. Gastei o visto ali. Eu tenho o porro. Tô com o osso. Tô com o osso da mão. Ah, vamos começar. Olha o osso aqui, viado. Atrás de mim, no túnel. Atrás de mim não, na minha frente. Soltei na machines aqui, o osso. Na cozinha, tá na cozinha, o osso. Aqui no segundo andar. Já dá pra queimar dois. Aqui no segundo andar, osso. Cozinha no segundo andar, osso. É tu, é tu aqui? Não, não deu o filho. É aqui, não. Aqui, ó. Osso, osso. Boa, caralho. Ó o osso, osso. Nossa, GG, mano. Bora, bora, bora. Estouro. Salvo. Desce aqui. Vai dar certo, vai dar certo. Aqui vai dar três pontos. Ó a vagabunda aqui. Tá não, velho. Sai sobre mim. Tá, cês tão com o ovo, com coisa na mão, né? Vai. Ó, tá aqui o ovo, o osso aqui, o ovo. Aí, ó. Ô, bicho. Já vai pegar... A gente entra um pouco na mão, cara. É, não, era pra ter esperado. Eu vou lá pegar o... Eu tô aberto. Abriram a porta e soltaram. Ah, não. Tô controlando. Eu não tô esperado, peraí. Cês abriam a porta dos porcos aqui, cara. Ah, é por isso que ele tá solto agora, gente. Tá aberto a porta, é? As duas portas abertas. Tá não, tá não. Tá aqui os porcos. Tá fechado. Acabei de fechar as duas, cara. É não, burra. É do outro lado, pai. É do outro lado, tá tudo preso aqui os porcos. Agora soltou um, soltou um, soltou um. Eu peguei, 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 peguei. Cês tão sacanásicos. Não, cês tão sacanásicos, meu Deus. Não, cês tão sacanásicos, meu Deus. Não, cês tão sacanásicos, vai tomar o Pug. Vai, vai, bota esse Pug logo, vai. Foda-se, gente. Eu peguei as duas portas, por causa das duas portas abertas, meu. Tô com o Pug. Vai, tira a alavanca aí, que eu tô com o Pug na mão. Tira a alavanca, tira a alavanca, tira a alavanca, tira a alavanca. Tira a alavanca alguém aqui, cara. Me deram um seio. Meu Deus, cê tá fazendo um troço. Eu vou ficar louco jogando isso aqui, cara. Eu tô com o Pug na mão, eu tô com o Pug na mão. Tira, só a gira do lado da alavanca ali. Isso que a gente tá continuando a fechar, todo mundo com o microfone, porra. Sério não, velho, eu vou enlouquecer, cara. Gira a alavanca, eu vou entrar aí, gira a alavanca. Ah, sim, mano. Boa. Aí, o Cus tá aqui em cima, eu vou sentar no Pug, mas ele só vai. Fudeu, Tô com o Pug. Não, é que eu morri aí, não tá morrendo não, relaxa. Eu morri aí, aposto isso aí. Aposto isso aí, que dá um danozinho, mas é pouco. Caralho. Vai, põe outro lá já. Tu tá com o Pug na mão, deixa eu botar o Pug na mão. Deixa eu botar o Pug na mão, viado. Bota um gancho, desce lá, desce lá, ô Dudu, desce lá. É, eu vou botar a gasolina e eu vou colocar tudo. Sim, viado, não tem o que fazer. Vou morrer, ela tá aqui do lado, cara. Vai, 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 bota. Cara, ela tá aqui na minha esquerda. É só, ele é o meu baterain. Tem que ser rápido, viado. Tem que ser rápido. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Fudeu, cara. São muito frutos, cara. São muito bons, cara. Desce lá, desce lá, ô... Vai girar, foda. Me salva aqui. Ah, vai girar, vai girar, é. É. É, me salva aqui. Nossa, ainda bem que ele conseguiu colocar gasolina ainda mesmo. Eu tô com o porco na mão, eu tô com o porco na mão. Ah, tá, não, então gira, então gira, vai, gira, gira, gira. Mas dá pra girar, mas dá pra girar. Gira, gira, gira. Aí você já salva ele, já, mano. Não, não, ele não. É tu, bota o porco, dog, bota o porco. Bota o porco, bota o porco, bota o porco. Bota o porco, aí vem aí. Eu nascei aqui também, eu nascei aqui também, eu nascei aqui também. Ressi e o Dudu, vai. Tô aqui do lado. Ela tá aqui embaixo, mano, sacanagem. Vai lá, vila aí, vila. Vem da leste, vem da leste. A leste, ele 100% de tránsito, vila. Não dá, vila. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Aí, ó. Ai, caralho. Tá embaixo, tá embaixo. Vou ter que soltar o porco, bota. Não, solta não, tu não. Não solta não, cê é louco. Onde ele tá? Como que eu vou te salvar aí, vila? Vai lá, desce lá e salva ele. Vamos lá, vila. Não morre na escada. Não morre na escada. Não morre na escada. Olha, ela vila na turbulência. Eu acho que ela vila na turbulência. Ô, ô, da leste. Tá sem porco, cara. Ah, não. Ai, que desce. Fechou. Olha onde é que o da leste, pô. Ela tá em cima, ela tá em cima. Olha onde o da leste tá, cara. Tá subindo, tá subindo. Quero ver ela me pegar aqui, caralho. Oxi. Pegou muito boa. Pegou. Gira aqui, ô, caginha. Gira aqui, salva-nois. Gira aqui, gira. Gira, gira e salva-nois. Gira, gira e salva. Soltou o porco? Soltei, não tem o que fazer, não. Ele ia salvar a gente, não ia ter o que fazer. Não ia ter o que fazer. Como é que vai girar com o bagulho desligado? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai, já vai lá, já vai lá que eu vou salvar a gente. Não, é bizarro, mano. Tá, deixa eu botar a gasolina aí. Deixa eu botar que eu tenho bagulho. Me dito, meu Deus. Eu não tenho a minha rica. Meu Deus. Ela tá aqui em cima. Tô no cu dela aqui. Ah, espera, espera. Não, 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 não. Olha aqui na turbulência. Nossa, estoura aí. Cadê tu, D'Aresh? Olha onde eu tô. Tá em cima, vai. Tá aqui em cima, gira. Fugiu um porco, mano. Tem que buscar o porco agora. Ele tá aqui na escada. Ele tá aqui na escada. Desce aqui, desce aqui, D'Aresh. Desce aqui, desce aqui. Vai até o stand-by, dá pra passar. Agora tem que achar tudo, Divaldo. Tem que achar pilha, tem que achar osso, tem que achar tudo. Não, eu tenho pilha. Só acho osso. Tem um porco na tubulação também. Tem um porco aqui no frigorífico e um aí seu. Tem uma família de porco falando atrás de mim. Fecha o frigorífico, viado. Que aí não tem como ele se... Ah, fala direito, velho. É verdade, boa ideia, boa ideia. Fecha aí, boa. É, tá, pronto. Aí fica as outras porcas também. Olha o osso aqui, ó. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Já vou pegar ele, D'Aresh. Vou pegar ele, abri. Vai, vai, então. Cara, eu tranquei três porcos. E tem um porco me comendo. Cê é louco. O que ele tá te comendo, viado? Isso, que jogo é esse, mano? Não, não, que isso, mano. Cadê, cadê? Esse jogo tá errado aí, viu? Eu não sei, não. É, eu tô procurando. Não tô procurando. Caralho, o bagulho sumiu, velho. Ah, aqui, aqui. Tô comendo muito mesmo, cara. Tem um osso aqui na tubulação. Em cima. Eu sei. Vamos ver se eu acho lá na terra. Você quer destruir logo essa porra? Bora, né? Mano, por que ela não sai daqui, velho? Eu vi um osso aqui na segunda parte também. Ó, se ela colocar a máscara é que ela vai atacar, ó. Você vai colocar a máscara, ó. Eita. Você tem que ir embora, ó. Porque ela vai atacar. Você vai colocar a máscara, fodeu, velho. Vocês estão malucos, cara. Não, não. Colocou a máscara. Mano, eu sei que eu vou passando a seita aqui. Vou ficar bem quietinho, velho. Vou tocar essa lupilha, ué. Eu tô no amor. Ela vai... Eu tô no amor. Eu tô no amor. Deu certo? Não, pegou alguém. Ela me pegou no último milésimo segundo. Não acredito, cara. Pois eu vou queimar essa rapada. Ah, tem um ovo. Ovo, a moça aqui. Gira a alavanca, gira a alavanca. Foda-se. Ele é cor vermelha, cara. Ele não vai queimar ele. Foda o controle, vai. Tem moça aqui, anda. Olha aqui. Bota a gasolina, bota a gasolina, bota a gasolina. Agora o que fugiu, vocês pegaram, né, mano? Pegaram. Um deles, ó. Falta outro. Ah, não. Não acredito. Pois é. Agora tem um ovo aqui, ó. Agora tem um ovo aqui. Pois então. Botei, ó. Cara, eu não acredito. Me pegou. Bora, bora, bora. Ah, mano. Mas eu coloquei gasolina. Boa. Já é um avanço. Ainda é tudo. Eu tô indo lá pra sala lá pra mim, é saco. Eu gravou muito a ilete, eu gravou muito a ilete. Queimei e coloquei gasolina. Foda-se. Cheio de... Sangue lá. Ai, porra, que desgraçado. Cudeu, mano. Você leva a nana em todo canto lá. Tem um osso aqui, ó. Na jaula. Tem um... Pô, tá cheio de javali no segundo andar, hein. Ah, é javali, né? Falando. Pô, Dudu, tô atrás de tu, mano. Tô atrás de tu. Tô atrás de tu. Ai, tá tremendo. Meu Deus. Bora. Puta, que parou. Ele ataca. Ai, corri pro lado errado. Ó, rapaziada. Eu queria falar nada não, mas tem um osso comigo. Tem um osso aqui. Tem osso comigo. Mano, meu grego não pula esse mordo da puta. Morreu. Quem tiver um V aí, ó. Tá ligado, vem até mim. Tô tentando subir aí. Oi, caralho. Que susto. Ela te pegou, Daleste? Pegou. Como é que só vai ir? Eu tô morto, se você vir com o kit e com o V, você volta com osso, mano. Papo reto. Eu posso ir com o kit, mano. Com o V aí é pedir demais. É, o V já é raro. É, mano. É foda. Agora é foda. Tem que ficar olhando nessa sala aqui. Olha ela aqui. Não tem o V. Não tem, né, velho? Tem que achar aqui nessas salas. Eu tenho um pouquinho, mano. Tu tem, Daleste? Alguma coisa aí? E se nós prender esse bicho aqui? Ah, agora já é. Prende aí, velho. Deixa essa porta aí. Cara, tá voltando muito rápido. Deixa essa porta aqui. O Dudu morreu? Vamos tentar prender ele. Cara, o Dudu morreu, mano. Tem que salvar ele ali. Eu tô morto, duro, morto aqui em cima. Seguindo o andar. Olha, vamos tentar prender ele aqui, ó. Tiro. Porra, não tem. Cadê os kits? Porra, aqui nessa sala da direita ali a gente tem muito... Mano, falta o V, viado. Porra, o Dudu. Morri, 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 morri. Ui, cara. Jogou alguém. Vai, 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 corre. Bateria, bateria. Meu Deus do céu. Cara, onde é que pega a bateria aqui? Não tem. Ah, as baterias são só dos growth-landais, mano. Com certeza. Mas o problema é esse. Aqui tem um porco aqui em cima. Tem um porco aqui em segundo andar. Caralho. Ai me ajuda aqui Tem um porco no segundo andar Tem que ficar no segundo andar Esperar spawnar a bateria Mas ela tem que queimar mais um porco Pra spawnar Olha ele aqui Aí, vocês não acreditam que eu fiz Prendi logo um chupapé aqui Tu abriu seu viado Eu não sabia que tava aí, ele correu agora Tá aqui na tubulação Chupapé Chupapé Ele correu, ele tá aqui Correu pra trás Nossa, eu tinha prendido um osso Quem morreu pra mim, né? Caralho E agora, rapaz E agora, fodeu Agora eu vou morrer pros porco Caralho, meu nego morreu na porta Morreu na escada Morreu na escada Nasce logo aí, Dalet Tô com o medkit, mano E agora? Vai fazer o que? Não tem o que fazer não Tem a bateria Tem lanterna aqui, mano Não tem lanterna O que foda é esse negócio da lanterna Tem que baixar a bateria Vai correndo Morri, morri, morri Tem outro aqui Puxei eles, puxei eles Ô, Dalet, tá onde, Dalet? Aqui, bateria, achei Sai dos lápis, Dalet Ó, gato, tô queimando os bagulho aqui Onde é que tá o osso? Eita, morreu Onde é que tá o osso? Ó, tem osso aqui em cima do meu corpo Aqui, ó Peguei bateria Vai pra mim, olha pra trás Olha pra trás aqui Tem osso aqui, ô... Osso chineso Vou salvar o Dalet, peraí Tem osso aí, tá, beleza Cadê o poço? Tá onde? O porco alucinou Mas tem osso Como é que eu subo aí nessa? Sai, porco, desgraçado Já valei Taca peste esses porco aqui Ah, final de game Pô, tô no mesmo lugar Aqui, achei o osso Peguei, peguei o osso Bora, valeu pouco Valeu pouco Tô com osso nessa merda Tô com osso também Salvo o Dudu, salvo o Dudu Salvo o Dudu, meu Deus Alguém salva o Dudu Tem que ir valendo o meu corpo Tem que ter um, tem que ter um Cara, quem morrer salva o Dudu, mano É isso Caralho, ela veio com um monte de gás Tem medkid aí, Dudu Tem medkid aí Não, mas tem osso Nunca nem que eu morri O osso aqui Vamos fechar o medkid, calma aí Esse cara morreu Eu tô com osso também, relaxa Vamos salvar primeiro, senão a gente vai morrer todo mundo Ai, caralho Ó, velho, é o último medkid da base, hein, mano Já tem dois osso, tem que achar o porco só agora Eu tô com osso também Três osso então Eu sei onde é que tá o porco Eu só tenho um osso lá onde eu morri Eu só tenho um osso lá onde eu morri Leva o Daleste lá, leva o Daleste Ele deu um osso ali, ô Daleste, vem aí Vem, Daleste Cadê o filho? Aqui, Daleste Aqui Ô, filho da puta Vai, caralho, esse porco vai me matar, Viano Esse porco é o filho da puta, não Vai, cara Ui, o Viano da Daleste Olha onde que tá, vou porco, fala pra mim É na esquerda aí, mano, é pra esquerda aí, ele tá Na esquerda? É Em alguma sala? Ele tava na sublação, mano, é que vira foda, ele pode sair, né Ele tava em cima, ele tava indo pra andar Só que eu falei que ele pode andar aí pela sublação, isso que é foda Cara, eu tô enxergando nada, boy Ah, achei, ok Quem é que tá no segundo andar aí? Eu tô morto, velho Não, não, morto, morto É, eu, Chico, Chico Vou ressarar, vou ressarar, peraí E tem um porco aqui, tem um porco comigo Bora lá, Daleste, vem, vem, vem Tá o porco ali, lá Eu tô morto junto com o carinho aqui Ô, morri, 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 vou morrer Eu tô no lugar de queimar aqui, meu Nossa, tem muito porco aqui, velho Já vale aí, não dá, não Vai, caralho Vou morrer, Viano O cara tá foda Vou morrer, vou morrer, vou morrer Morri Tem muito porco, parça Tô indo, Dudu, fica parado Eles morrem Ah, vou morrer que tem um porco atrás de mim É, mano, a tripulação é foda, velho Esse mapa é foda, não é difícil Não, cara, tinha uma poça de sangue e o porco tava atrás de mim no tubo, mano Aí não deu, eu fiquei travado Aí, ó Foda que tem um pedaço em lugar de morrer, mano Essa vagabunda não fez nada, não sei por que ela tá aí Ah, só deu um olho, entra Fugiu do controle Pô, botaram a mão no moinho, boy Não, a animação é feita pra tu sempre ser a pessoa que tá sendo, entendeu? Ah, entendi Na tela acho que cada um vai ser a pessoa que tá sendo triturada Ah, desiste desse mapa aí, mano É um totem Ah, uma pena Vamos à cidade, então, mano Mas cidade é tão difícil quanto, velho Pera aí, eu vou dar a ponta aqui, mas eu vou fazer um negócio aqui rapidinho Vai no mercado? Cidade tem que ser essa aqui, ó, de reviver rápido Porque não tem como, mano Bora, Dudu, cadê o profissionalismo, velho? Cadê o profissionalismo, Dudu? O profissionalismo viável Esse mapa é muito ruim, cara O de um abatedouro, né? O profissionalismo, Dudu Vocês vão demorar muito? O profissionalismo viável Esse mapa é muito ruim, cara O de um abatedouro, né? O profissionalismo viável O que você falou? Vocês vão demorar muito? Não sei, eu espero que isso aí É o Chico Não, tudo, Dudu Tu não falou que ia pegar algo pra comer? Ah, eu não Eu vou rapidinho Tá, então vai lá Já vem também Tá, então vai lá Eu vou nadar Eu dou a casa Gente, eu vá ligar O de um abatedouro O de um vocês Tipo assim, eu não vou nadar Morra, amor ... 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 E nem cortado foi no chão. Bom, se você não quiser, eu te vou no chão. Vou no chão. Não, não. Não quero nem ter. A filha se escurri ali atrás, porque eles estão sabendo boiados. Mas eu também te vejo que eles falam, eu faço o meu chão. Hoje eu vou lá, que é o meu filho, eu tenho que tomar. Vai aprender a reclamar. Você vai dizer... Tá sentado em meio do... Olha aí. Tá vendo? 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 O que que os caras foi fazer? Voltei O que que os caras foi fazer? Não sei não Deixa o mapa ir lá Ai eu odeio esse cheiro Caralho Chico, tem quantos anos mano? Eu? 26 É que eu dei uma rapada na cabeça agora? Agora que eu vi tu Ai ficou meio mais velho Caralho, tem a minha idade mãe Isso Dá pra namorizar em Tá vendo? É o que? Dá match, dá match Dá match Tá balançando minha câmera aí Algo diz que eu sou o mais gordo do grupo Com certeza Acho que com certeza Você é gordão Mais mal que eu não tem ninguém Não, eu não sou o gordão Não sou o gordão Não sou o gordão não Mas mais ou menos É sim, é sim Gordão é uma expressão muito gorda Poxa caralho Gordão é uma expressão muito gorda Poxa caralho Poxa caralho Poxa caralho E cagar os almoçados Cagar os almoçados Cagar os almoçados Só a bossa sair que já era Então vai lá Então vai lá Só a bossa sair que já era Tchau Quem vai lá Uitou Tchau 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 Pô, maior vontade de fazer uma apostinha hoje, mano. De que? Futebol. Voltei, voltei. Rapaziada. Olha o homem aí. Vocês nem sabem quem tá brigando aqui, mano. Brigando? Na rua da minha casa, mano. Quem? Minhas moras, meu pau. Que isso? Fé agora? Deve tá feia a briga, hein? O Daleste foi cagar, já volto. Ah, não. Tá feia pra caralho. Ah, pior que não tá feia, viado. Eu faço o meu recano nele. Assim que é bom. Vai ser que você nunca fizeram? Não, nunca fiz, não. Vou mandar uma foto pra tu depois, então. Manda aí, manda aí. Manda no chat geral lá, pra... Que misericórdia. O cara manda, meu. Aí eu boto aqui na live. Aí eu... É monetizar a live, cara. Porra. Que foda. Mano, tá tão de pedeiro aqui, velho. Que fome. Tá prata 1? Não! Ah, que susto. Prata 1. Ah, tá de prata 1, meu Deus. Prata é só tu aqui, velho. Não, eu vou subir rapidinho, tu vai ver. Bora, vai. O cara vai me deixar no ouro. O jogo me deixa no ouro, mano. Impressionante. É o que? Valorante? Valorante, Valorante. É isso mesmo. Eu baixei uma vez, mas... Não curtiu? Não, não é que eu não curti. Só desistava. Melhor coisa que tu fez, mano. Vai por mim. Agora o jogo que me empreendeu foi o GTRP. Depois eu... Porra. Gastei um pepão da minha vida pra nada. Foda, né? É doido. Ah, eu não gostei muito, não. Os caras fingiam que é traficante, sei lá. Achavam zoado isso aí. É, não é. Foda. Aí quando você é polícia, que vem os outros achando que é teu pai. Mandar em você. Exatamente. Muito obrigado, Eduardo. Valeu. Ô... Se eu jogasse... Se eu jogasse GTRP, eu ia entrar abacalhando tudo, velho. Eu ia entrar, sei lá, só pra zoar os caras, né? Os caras que é bandidão na cidade, assim. Tipo o Paulinho, aquele. O Paulinho, aquele lá, é maluco. Ali faz conteúdo ali, velho. Pô. Eu tava jogando uma vez, aí tava eu e o amigo meu numa moto, né? Aí os caras chegou pra roubar a gente. Aí os caras derrubou eu e o meu amigo da moto. Aí o meu amigo, ele levantou primeiro, ele foi pegar a moto, só que o bandido entrou na frente. Aí o bandido saiu pilotando a moto com o meu amigo na garupa. Pafo, é muito engraçado. Ih, caiu. Caiu, caiu? Caiu. Ah, que deve estar ficando. Ah, não. Vocês dois caíram aí, mano. Tá vendo. Mas cadê? Põe a sala. Não, agora o Dudu caiu também. Eu caí. Tá, deixa eu sair aqui. Eu vou abrir a sala. Vou criar de novo aí. Ah, mano. Pera assim, volta no chat dos maloqueiros. Ó, o cara foi cagar aí, ó. Voltei, mano. Lanterna HD, pode diminuir a FPS. Tá brigando aqui no outro caso, Pedro. Entra lá, entra lá. Já criei outra sala, já. Jesus. Ih, entrou um cara aqui, mano. Expulsa esse cara. Cadê? Falta o Chico, ô Chico. Falta tu, mano. Vai. Não tá aparecendo vocês pra mim, não. Ah, apareceu agora. Caralho, que tem o cara sem mais nem menos. Meu Deus, eu sou muito ruim, né? Pô, já me quitaram assim também. Tira esse cara aí, mano. Que cara? Só eu? Fica com esse cara todo. Tira esse Chico aí. Vocês estão sendo mais longe. Pera aí, pera aí. Deixa eu mudar esse talento aí que... Talento bosta. Vou botar uma pilha mesmo que a gente precisa. É, esse é bom. Boa ideia. Ah, eu vou trocar também. Eu vou... Ô, Nóbrega, tu não tem esse não? Que tá eu e o Dudu, não? Eita, vai descarregar. Medicina de campo. Tu tem? Tá longe. Deixa eu ver. Eu... Um desses dois, ô. Que eu e o Dudu estamos usando. Não. Nenhum dos dois tem. Deixa eu ver. Não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Comprar essa porra. Não tenho não. Gastei tudo. Tá. Dá pra ontar aí. Eu tô comprando uma lanterna. Muito feio. Eita, minha câmera vai descarregar. No caso, é meu celular. A gente vai de novo a batedouro? Querem o quê? A batedouro não, pelo amor de Deus. Deixa eu casser. Não. Vamos na cidade. Cidade vai ter que ser esse aqui. Vai ter que reviver. Vai. Não. 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 Deixa eu ver se eu vou... Você ia trocar? Aí eu vou botar de correr. Tá que pariu. Ah, não. Mas deixa esse aí, pô. Precisa reançar rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui tá bom. Ah, tô bom aqui. Já vou liberar tudo. Ih, lá nele. Eita. Olha ele. No mês 4º, 1852, em um local... Vamos juntar os kit e tudo aqui no meio, ó. Deixa eu ver se a câmera tá boa aqui. Bora, o Daleste. Vamos, Daleste. Eu sou Daleste. Cheguei, mas tô caindo fora. Não, ele já voltou, eu acho. Você tava me esperando, né? Eu vou abrir só uma porta da igreja, eu acho melhor jogar assim. Porque aí ele não consegue entrar. Ah, fica trancado. Vou abrir só o principal. É, fica trancado. Mas só quem tem a chave consegue fazer isso. Aí. Tem nada aí, o Borin. Mano, eu não sei jogar essa tela, tá porra. Peraí, peraí. Olha o sniper, o novo sniper americano. Não é um tiro, Edu. Achei uma chavita do cofre em geral. Boa. Mano, já abre os lugares aí, o cofre e larga em cima. Onde é esse cofre em geral? Tá brisando aí, mano. O cara deu um relâmpago agora, hein? É o armazém em geral? Marconheiro, eu não tô aqui, pô. Eu não sei jogar essa tela não. Eu tenho que fazer o que aqui? Eu tenho que usar o livro no pentagrama e depois queimar ele lá na igreja. E esse galão de gasolina aqui? Leva pra igreja aí. Deixa tudo lá na igreja? Qual é o nome? Chave do armazém geral. Aí é do... Aqui é não, aqui não. Aqui, achei. Deixa em cima do pentagrama que tiver. Ô, Chico, entra ali e pega o fósforo ali, por favor. Tem um fantasma aqui. Tem, é. Sem problema. Eu já abri lá, o livro tá lá, tá aberto. Tá aberto? Tá, senão eu já vou fazer ele. Vou botar no bug ele. Ah. O que tá fazendo aí já? Aí, ó. Aí, 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 pega! Sai daí, sai daí! Calou, 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 calou! Caralho, quase tudo. Vai de base. Eles pegam... Ah, tu tá na mão, né? Vou deixar no bug ali pro fantasma não pegar. Ah, tem um bug aí. O grande Dudu me ensinou. Aí sim. Eu não, eu não sei jogar esse mapa aqui, velho. Sou arisco nele. Pronto. Tá bugado. Vamos fazer os outros ali. Tá, ó, temos... Três gasolinas e o fogo tá aceso, então faltam seis. Faltam seis gasolinas. Achei um fósforo, já vou deixar aqui aceso. É, vou trampar umas dez, onze horas, pago de trampar aqui, né? Às nove, por aí. Cê é louco? O cofre do armazém já tá aceso. É só abrir e fazer o livro. Hein? Vamos queimando de três em três livros. Sim, três, três, e depois o último quatro. É. Traz as gasolinas e os kits aqui pra igreja, mano. Por favor, hein. Tô levando. Ai, nossa, eu tô caçando aqui a chaves. Que isso? Quem tá pegando o livro? Tá dentro da leste. Não, viado. O que você tá fazendo? Aqui os fantasmas não pegam. Ah, é? Uhum. E esse kit aqui? Esse kit deixa aqui. Vai trazendo gasolina lá pra nós. E essa porta aqui? Oxe, cara, a igreja já tá aberto. Essa não abre, essa não abre. Acho que é melhor. Porque aí ele só entra por uma porta só. É, e a gente só morre por ela. É, mas aí pelo menos os outros vazam. Gasolina também, tudo pra igreja, né? É. Gasolina em kit. Ó, achei a copa do salão. Onde é esse salão? Ah, é o bar, né? O salão é onde tem a porta, aquela porta de velho oeste. É o bar, é o bar. É. Quem é esses moleque que onde chega eles agitam? Cadê o gordinho? Olha pra trás, gordinho. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? Ô, gordinho. Oi. É tudo que tem armas em geral, né? Não, já abri. Já fiz, já. Tá bom. Ah, já fizeram da mina, já? Da mina já fiz. Nem avisam aí. É lá, foi lá, foi dos amigos dessa peça. Mais uma chave aqui, hein? Xerife. Xerife, vem cá então. Cadê tu? Deixa eu abrir logo do salão aqui. Ah, meu, vi, tô coçando. Cadê o livro? Ah, tem aqui. Peguei. Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Cara, o xerife é na frente do salão, cara. Tu sai do salão. Ixi, a gente tá na câmera. Vai embaixo. Quantas gasolina tem, Adeleste? Eu vou contar agora. O xerife tá aqui, esse arrombado. Entrando lá na casa. Quem chamou ele? Pô, ele vai te dar um tiro, hein? Ah, é, não fica... Não, não deixa ele ficar de frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Sete o quê? Vou deixar aqui no meio da rua pra te levar, então. Ai. Não tem como... Tá no difícil essa porra? Pesadeiro, cara. Tá no pesadelo. Tá no pesadelo, mano. Caralho. A gente nem... A gente nem acha a lanterna ainda, né? É porque também... É. E eu botei o da lanterna. É, eu tô... No meio da rua aqui, Adeleste. Tu abriu do xerife lá ou não? Tô indo lá agora. Eu deixei o livro do salão aqui, no salão, em cima. Tô indo lá no xerife. Não, não, não. Fora, fora. Volta, volta, volta. Aqui, ó. Nessa escada, aqui, ó. Ah, é aqui. Esqueci. Tem a sete... Um, dois, três, quatro... Peguei a chave do hotel. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete... Oito... Nove... Já era, já era de galão de gasolina. Pronto, tem outra pilha aqui. Alguém quer? Um xerife. Eu quero. Um xerife. E traz um fóssil, traz um fóssil, que eu já tô com um livro aqui do xerife. Olha, eu vou pegar o fóssil agora. Segura um pouco aí que eu vou pegar o fóssil aqui. Tô levando o fóssil. Parece que eu vi uma pilha. Eu vi uma pilha, mas não lembro onde também. Tem uma pilha ali, ó. Cofre do armazenamento, alguém tem? Aqui, a pilha. Ah, já pegaram. Olha aqui, ó. Fazer aí, ó. Cofre do armazenamento? Armazenamento, não. Não, 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 não. Vem, Dudu, aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Armazenamento. O que tem? Vou abrir, vou abrir. Onde é o armazenamento aqui? Eu tô com a chava do hotel. Ah, já fizeram fóssil aqui, pô. É só fazer o... Ah, já acendi. Eu vou lá pro hotel. Ô, Dalécio, eu deixei uma pilha pra ti aqui, mano. Onde fica os kits da lança pegou? Já peguei, já. Tá, tá bom. Tá, então agora vai ter quatro libras, né? Vai faltar um ainda. Pronto, eu tô no hotel aqui. Ah, não. É de quatro em quatro, não é? Eu acho que é melhor fazer três, depois três, depois quatro. Tá, mas é... Quantos libras a gente pega de cada vez? Que vai, é quatro, né? Acho que é uns quatro, é. Também acho. É, então já deu, já, então. A gente já pode começar. Pronto, já tô com o hotel. Queima três, queima três. O livro do hotel já tá no pentagrama aqui. Você pode só acender. Tô acendendo. Vou lá, vou lá pegando, vou lá pegando. Eu tô com o do hotel aqui. Vou acendendo os livros. Já acendi. Já acendi ele. Já acendi o do hotel. Tá acendendo. Tá com a gasolina, Dalécio. Bota a gasolina lá. Eita. Eu tenho loja de roubas e loja de armas, lá no início da cidade. Tô subindo, tô subindo. Pô, quem conseguiu botar o livro virado ali, mano? Explica, essa mágica. É, só até eu girar lá dentro. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu não vou gastar lanterna, eu gasto. Depende. Já tá com o livro aqui, pode só... Ele tá correndo atrás de mim, eu gasto lanterna ou não? O bicho não, acho que não. Mas o fantasma sim. Ah, eu tô fugindo. Eu tô queimando, eu tô queimando um. Ai, tomei um tiro. O que ele tá dizendo? Alguém tá vendo? Me pegando. Não, era de 3 em 3, pô. Pô, eu falei. É de 3, viado. Mas tem um aqui já, tem um aqui já. Era, mas era pra deixar, porque... Falta só... Sei lá, tem um motivo, tem um motivo. Já tem dois, já tem dois. Eu queimava o segundo agora. Tem quantos sobrando, tem quantos sobrando? Falta só um livro agora. O que que falta? O xerife já foi? Já. Alguém me avisa? O xerife não. É, falta eu, cara. Tenho que abrir loja de roupas e loja de armas, lá no começo da cidade. Me salva aí, me salva aí alguém. Eu tô aqui num pentagrama. Eu tô num pentagrama que tá com um livro e com... Deixa eu acabar, deixa eu acabar, deixa eu acabar. Vem loja de arma. Não, tem que me salvar aqui embaixo. Eu tô onde um livro já pode ser feito. É só o que eu tô aqui e os outros dois lá do início da cidade. Calma, meu amigo, eu tô indo. Nem sei como que ia andar nessa porra desse mapa, peraí. Onde você tá? Tá aqui embaixo, aqui embaixo, vem. Oxe, ele me deu capa. Me deu peito. É, os dois primeiros. O Dudu tá certo, é os dois primeiros. Tô indo aí, Dudu, calma aí. Nossa, ele me deu logo dois tiros. Eu não trouxe kit, porque ele disse que ia salvar tu. Aí... Tá no banco, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou fazer o livro. Eu vou por cima, gente. Eu vou por cima, gente. Eu vou por cima do kit, né? Eu vou por cima desse mini-game do caralho aqui, mano. Ô, Dudu, tem que ser tu, mano. O da loja de armas já tá aceso, o fósforo. É só... Abrir e fazer o livro. O da loja de roupas também, não? O da loja de roupas tá aceso, mas eu não botei o fósforo ainda. Calma aí. Salve, salve aí. Boa. Bora, tô com o fósforo. Bora. Vou na loja de roupas, tu vai na diálogo. Eu tô indo fazer o outro livro lá. Eu tenho pilha. Rapaziada, guarda a pilha pra quando a gente vai queimar os livros lá que vai vir o fantasma. Vai, a direita aí tá pronto já. Eu tô full de pilha. Tô em cima do kit aqui. Eu abro aqui, tu queima ou... Eu queimar outro? É, pode ser. Eu queima aí, tu já vem, abre aqui e queima. Vai, vai, vai. Me dá o fósforo então, hein? Tem lá, tem lá, tem lá. Tá. Vou queimar o livro aqui, viu? Não. Tá pronto lá, já. Tá pronto lá. Tá aqui, tá cinco, falta só um. Não é três e três? Eita, ele vai voltar agora. Cara, não pode perder o livro. Não, eu botei na fogueira já o livro. Tá, então tá, então deu já. É só alguém se sacrificar depois e a gente queima os últimos livros. Vou queimar um, gente. Tô queimando um. Tá, a gente tá subindo com dois livros. Mano, tu vai ter que queimar e te sacrificar. Ele tá aí pra nós, Beto. Ele tá aqui. Bora, bora. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Não. Cadê? Cadê ele? Vou acalmar, vou acalmar ele uma vez. Desce aqui, carinha. Desce aqui, carinha. Corre, corre, corre muito. Corre muito. Vixe, ele tá do outro lado. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Vem pra cá. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele tá atrás de mim, tá atrás de mim. Vem pra cá, na igreja. Ah, viagão, eu vou pegar esse livro. Porra, eu falei não que nem pra cara. A gente tá lá embaixo, mano. Melhor salvar o Dalesh. Porra, cara. O Dalesh, presta atenção, o Dalesh. Socorro. Cadê o livro que é onde? Tô em cima do kit, pô. A nossa subida é direita, né, mano? Cara, fica em cima do mundo. Tem kit aí, calma aí. Deixa eu ligar o fogo aqui. Fica certinho pra gente ganhar esses... Calma, calma. Vai dar bom, vai dar bom. Eu tô junto com o cara aqui que tá morto. Relaxa, relaxa. Fazer a play aqui, ó. Pega o kit aqui. Se eu pudesse correr mais rápido, isso é ótimo. Eu tô com um livro na mão. Vou fazer a play, relaxa. Tem kit aqui onde eu tô. Tem kit onde eu tô. Relaxa, relaxa. Fica parado, fica parado. Já se para, já se para. Aí, o Karek pegou o livro. Fica parado, fica parado. Não dá como eu salvar, não. Os bichos estavam na frente. Eu vou subir lá pra cima, logo. Eu salvo o Dalesh, eu salvo o Dalesh. Sai. Cadê o kit? Salva aqui, cara. Fica com o livro, velho. Vamos subir todo mundo, vamos subir todo mundo. Cadê ou não é? Não é kit, é gasolina, mano. Meu Deus. Cara, tá faltando daqui, do estábulo. Fala lá, mano. Vai tomando um. Morri. Tá, tá faltando do estábulo e tem um solto. Beleza. Cara, o Dalesh... O Dalesh ficou parado e morreu o Fantasma, cara. Porra, Dalesh. Que parado, caralho. Eu tava indo atrás de você, porra. Morri, morri. Caramba. Do nada. Meu Deus do céu. Mano, por que que o cara queimou quando a gente tava lá na loja de roupa, cara? Sim, não era três livros, não era três em três? Então, a gente tava queimando os três livros, pô. Caramba. Não, pô. Tu tinha que ir vindo. Mas beleza, vai. Não, mas o Dudu, ainda faltava o estábulo. A gente foi burro ali. Faltava o estábulo. Eu não entendi por que faltava o estábulo, velho. Achei que ele tava certo. Bora, 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 bora. Eu não entendi nada, velho. É muito fácil de fazer, velho. É só fazer certinho, né? Não aceitar a calca. E você acha que nós vai ganhar isso aí? O pesadelo? Não, isso é difícil. Isso é difícil. É tão difícil quanto o abatedouro. Você é louco? Mais difícil que o abatedouro, mano. Um monte de bicho. Eu acho difícil também, né? Eu acho mais fácil que o abatedouro. Porque no abatedouro você tem que achar aqueles osso e tal. E esse aqui não. Esse aqui são as chaves. Bora, bora mais uma, velho. Está pronto aí. Já dei pronto. É o Dudu aí, cara. Esse bicho tolo. Você está falando, gata. O cara me salva. Com um monte de bicho em cima de mim, quer que eu sobreviva. Sem mover. O cara está só a merda. Cara, você me salva o quê, cara? O Pedro me salvou na mesma situação. Eu só saí correndo e não morri, cara. Não tem como, meu amigo. O choro é livre. Porra. Olha lá. Achei uma batera. Uma bateria? Caralho. Já leva as gasolinas e os kits para lá. Estou levando, estou levando. Esse aqui em quatro é rapidinho para fazer as coisas, pô. Só cada um. Eu estou caçando as chaves. É rapidinho para fazer, pô. Só sobe. Não, mas o cara falou que tinha medkit, era gasolina, me quebrou no meio. Não é da leite. Oi? Tu falou que tinha medkit, eu fui seco em ti, era gasolina. Era? Era gasolina, cara. Nossa, o que é isso? Porra. Foi gasolina, aquela porra. Esse cara está dormindo, cara. Deixar aceso aqui logo. E eu fiquei lá mó cota. Estou com o cofre do armazenamento. Eu que estou, cara? Não achei nem uma chave ainda. Tem uma chave aqui, chave do cofre do hotel, eu preciso. Ó, já temos... Preciso de mais seis gasolina. Eu peguei mais uma. Peguei mais uma. Peguei a chave da mina. Tá. Essa mina. Onde é essa mina, hein? Pô, você está subindo com as paradas, né, filho? Três, quatro. Falta... Cinco mais. Olha a leste, cara. Olha a leste, cara. Perdeu a linterna, meu Deus da leste. O que foi? Viado, como que essa porra não morre, viado? Pera, meu Deus do cego. Ah, não, mano. Morreu ele? Não. É que ele botou a linterna e o bicho esquivou para a esquerda duas vezes, só que aí ele... Tem um delayzinho mental, né? Ah, ele... Não foi. Ele esquiva mesmo, não morre, sei. Ah, vou morrer, mano. Corre. Que raiva, mano, desse bicho. Largueiro do armazém no chão aqui, está pronto para queimar as rotofósforas. Ok, caixa. Tô com três chaves aqui, hotel, mina e banco. Tá, abriu do banco lá, abriu do banco lá. Tô indo lá. Ventileza. Aqui, ó. Aí vai abrindo os outros lá que eu faço aqui, esse aqui. Pô, traz os fósforos de volta, ei. Fura. Ó, tem um canto aqui pra se esconder, ó. Tem um canto aqui pra se esconder, ó. Tem um canto aqui pra se esconder, ó. Tá aqui o livro, já. Tô na escada. Tá, mas o fósforo. Eu tô levando fósforo. Eu vou cair dentro da casa aí, aqui por cima. Tá, então faz o livro aí. Eu vou abrir o do hotel. Hotel, vamos hotel. Aqui, aqui, aqui. Ah, é aqui, é verdade. Já tá aceso, já acendi o do hotel. Tá. Aí falta qual, tua chave? Mina, né? Mina. Deixa que eu faço aqui, então. Aí, eu vou lá. Vai no banco. Onde é a mina, hein, que eu não sei. Essa mina... Peraí. Ela é louca. É atrás do hotel. Tô namorando aquela mina. Achei, peguei outra chave. O xerife. O hotel está malucão, diabo. Ele tá louco. Eu tô pegando os galãos, seu viado. Tá graxando em livro aqui. Ainda não dá pra acender o livro da mina, mas o livro tá lá já. Já tá no chão. Tô indo ao abril do xerife lá. Tem dois aqui já, mano. Se eu tô mais um, né, eu tô... Isso aqui solta... Isso aqui buga monstruosamente. Para com essa merda aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Tá trolando, hein. Olha o da leste, cara. Eu sou da leste. Cheguei. Cadê o livro daqui dessa desgraça? Oxi, cadê o livro daqui? Ah, é lá do outro lado. Eu tô trazendo... Ô, Delante, tu não tá trazendo kit também, velho? Tô trazendo galão, pô. Quanto tem, sabe? Tem... E eu tô com um cofre do armazenamento geral. Tá, então, ô... Ô, Delante. Solta, solta isso aí, solta isso aí. Solta, vem. Vem. Armazen geral é aqui. O do xerife tá lá no chão também já. Tô indo pro salão. Ah, velho. Quasei. E aí, ô, Delante. Ah, eu acho que ela é lá em cima. Deixa o meu chão aqui, ó. Deixa o meu chão aí, ó. Deixa aqui, deixa aqui. Aí, vai. Vou acender o livro do... Do salão. Eu vou abrir o do estábulo aqui já, vou deixar o meu chão também. Lep. Pode queimar já? Não, não. Calma. Não, não. Falta um livro ainda. Já abriu o armazenamento? Já. E o Dudu já abriu a loja de roupa e arma? Não, eu vou lá abrir agora. Vão levando os kits e as gasolina. Leva kit lá pra cima, lá. Não tem kit lá. Já tô com o livro aceso. Vai tomar o tiro aí, vai tomar o tiro aí, gordinho. Sou eu não. O gordinho me quebra. O gordinho me quebra no meio. Ah, ele tá aqui. Vai faltar fósforo aqui na loja de roupas e na loja de armas. Leva um tiro. Não. Loja de armas tem. Caleta, vim aí. Sai aí, gordinho. Ô, gordinho com o livro. Dá o livro aí, gordinho. Quem tá fechando essa merda? Para aí, mano. O gordinho enviado, cara. Vai de novo. Caramba, aliás, tá cheirado aqui, né? Pegou o livro. Só pra sair do livro. Ah, não. Porra. Eu só tenho o livro pra tudo que correu, porra. Vem aqui na rua. Vem aqui na rua. Vem aqui na rua. Pega ele aí. Queima ele. Pega o livro. Tá, o que que tá faltando aí, mano? Tá, cara, já deu os quatro livros. Só falta eu abrir a loja de roupas. Só isso. O da mina tá aqui. Bora queimando, bora queimando. Calma aí. Eu vou deixar o livro aqui e vou lá embaixo abrir a loja de roupas. Tá, deu os quatro livros. Pode queimar. Posso queimar? Não, pode queimar. Não sei os caras, não sei a gente que os caras estão. Tá aqui, tá aqui. Ih, cara, ele morreu. Sai, sai. Quem queimou essa buceta aqui, mano? Me ajuda aqui, velho. Caralho, já pegou? Foi instantâneo o bagulho? Ele tava perto. Caralho, mano. O bicho tá com a peça aqui, mano. Alguém morreu aí. Foi eu, né? Com certeza. Com certeza. Eu tô com certeza. Só três. Só três, só três. Só três. Só três. Nice play, velho. Eu vou acender o livro do... Se puder me salvar aqui, eu acredito que sim. Salve ele lá, salve ele lá. Eu tô fazendo um livro aqui. Eu tô fazendo um livro também. Vamos, cai pirado. Tô indo, cara. Tô indo. Tô indo. Tão salve ele aí, então. Só vai ler o... Tô fazendo um livro. Fica na manha. Fica na manha. Fica na manha. Aí, garoto. Bah. Bate. Como assim, mel? Eu tô aqui do lado da igreja, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eu tô aqui onde eu morri, viado. Tem muito bicho aí, não dá pra salvar não. Olha o Toto, trai. Você é obrigado a soltar dando fogo, você é obrigado a soltar dando fogo, você não morre. Eles atravessam, eles atravessam. Morri, mas soltei o livro. Eu tô indo, eu tô indo aí, subindo, eu tô subindo. Vai dar não, vai dar não. Vai dar não, vai dar não. Vai salvar, ele tá aqui na igreja. Salva, salva, ele tá aqui na igreja, mano. Ele tá lá na igreja, lá em cima. Corre, corre. Sem bateria não vai dar não. Eu tô obrigado a largar o livro, senão eu ia perder o livro. Cadê você? Não tinha consulta lá no canto. Eu morri. Então, vou te salvar, tô com um kit, ó. Tá, eu tô voltando, faltou só um bicho, voltei. Eu tô ungindo aqui, tô ungindo. Ungindo? Ungindo? Onde eu tô com kit? Onde eu tô tem kit? Ungi, ungi. Tô levando um kit aí. Não, eu já tô indo, pode deixar, pode deixar. Tem muito bicho atrás de tu. Eu sei, eu tô vendo. Cadê o kit? Kit na esquerda, kit na esquerda, aqui na esquerda, na esquerda. Meu Deus, rapazada. O que 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 vem é essa porta, mano? O negócio acha que não queimou não, mano. Corre, corre. Eu ungi aqui e não foi não. Tu não vê, Dalesh? Que que eu vi? Eu ungi o bagulho aqui, o livro aqui, e o bagulho só tá brilhando, parça. Então, é isso mesmo, vem. É só brilhar, depois você pega ele, aí ele leva pra igreja. Ah, tem que pegar ele? Pega ele, pega ele. Não, mano. Pega ele e corre pra igreja. Eu já deixei um no fogo lá, só falta queimar. Me solta aí, Dalesh, solta aí, Dalesh, por favor. Não. Já, 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 já. Dalesh, já, o fantasma Dalesh, meu Deus do céu. Soltei, soltei. Já ungiu o Damien, né? Ah, não, Dalesh. Já ungiu o Damien. Não, não fala pra lanterna. O Dalesh, cara, alguém tem lanterna aqui? Quem tem lanterna, quem tem lanterna? O Dalesh soltou o livro pro fantasma, cara. Vou pegar, vou, tô aqui, tô com o livro. Eu tô com lanterna. Tem que achar a lanterna. Tô com lanterna. Tchau. Eu desisto a porra. Cadê, cadê, cadê meu livro agora? Sofou o fantasma, né, viado? Ah, vou tomar tiro de novo, viado. Peguei, peguei o livro, peguei o livro. Então corre, lá, aqui. Traga o livro. Morri de novo? Vai, vai conseguir subir com o livro aí. Tô indo, tô indo. Morre não, bora. Eu quero fazer o batedor ainda hoje, bora. Tem muito soldado. Tem que pular. Peraí, vai morrer com o livro? Tô subindo, tô subindo. Consegui. Queima logo, queima logo. Vou queimando, vou queimando, vou queimando. Falta quantos? Tem três livros aqui, três livros aqui tem certinho. Vai faltar mais três. Quatro. Tem uma mina que eu não... Vai faltar três. Não, a gente tem que queimar dois é o certo, né? É. Queima mais um agora, mais um. Tem um sobrando aqui, vai faltar três ainda. Puxa esse fantasma, puxa esse fantasma. Acabou. Agora acabou a mina, cara. Bora salvar a moto. Tô levando o kit. Ô, ele tá aqui. Ele tem, ele tem, ele tem. Ah não. Cara, o da mina tá pronto, mas tem fantasma. Não vou conseguir fazer, mano. Pensava aí, velho. Tô te salvando, meu querido. Tô te salvando, meu querido. Ó os fantasmas aí, corre deles. Cara, eu tô de fantasma. Corre essa peste, doido. Tem morrer. Bateu dentro do Atari, cara. Eu quero um gênio, velho. Cadê o da mina? Fez já? Cara, tem muito bicho aqui, bora. Tem um livro aqui de alça, de cavalo, viado. Ferradura. Cara, eu tô com uns dez fantasma atrás de mim, mano. Tá faltando fósforo aqui na mina. Quem foi que morreu aí, poxa? 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 Eu, eu. Tô aqui. Precedi um fósforo na mina. Cara, é... Nossa. Mas tá tensa agora. O gigante tá aqui, velho. O gigante acordou? Vascou! O gigante tá acordado aqui, o gigante. Ah, vou morrer de novo nessa boca, mano. Vai tomar no cu. Ah não, mano. Tô indo lá pra mina que eu já achei os fósforos. Porra! Cara, eu tô com o livro, se joga, se joga. O que é chato tem esses bichos, velho. Só isso, mano. Ó lá. Eu tô com o livro. Eu tô com o livro do estábulo. Ah, então vai então. Qual que falta? Falta mais dois ainda. Tô na mina, eu tô fazendo da mina. Tá bom. Falta um então. Qual que falta? Qual que falta? Ninguém sabe qual que falta. Dos primeiros, né? Loja de arma, loja de roupa, não? Tô procurando, tô procurando qual que tá faltando. Tô fazendo da mina. Ele acendeu da mina. Ai, meu Deus. Travente. Meu Deus, travença! Porra! Filho da puta! Correu? Não. Elas de arma. Elas de roupas. Tô subindo, tô subindo. Vou deixar o livro lá em cima. Eu vou te ressai, mano. Fica esperto, mano. Tá, eu tô aqui no kit aqui já, mano. Ah, tem kit aí? Tá, peraí. Deixa eu largar esse kit. Ai, vim pro lado errado. Desgraça, vim pro lado errado. Não, não vamos, peraí. Deixa eu ver. A gente tá com o outro livro na mão, cara. Peraí, peraí. Deixa eu atrair o bicho aqui. Eu tô com o outro lado na mão. Eu tô levando lá em cima. Tô subindo com o livro também. O gigante tá indo, cara. O gigante tá indo pra vocês. Ele tá vindo em mim, ele tá vindo em mim. Ele não sabe nem correr, cara. Cadê o kit, Daresh? Cadê o kit? Aqui, ó. Ele me atirou. De novo, ele me atirou. Não. Tô com o livro. Falta quantos livros? Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima. Ah, pegou, cara. O Gordal vai morrer, o Gordal. Eu vou conseguir comer, mano. Eu vou conseguir comer. Tem dois livros aqui em cima já. Na direita da igreja. Na direita da igreja. Na direita da igreja eu perdi um livro, mano. Morri. O pior que tá acelando... Ah, eu tô com a lanterna, eu tô com a lanterna. E aí, Gordal? Ele tá na direita da igreja aí. Na direita da igreja, pega. Tem uma cambada aqui atrás. Fica parado, fica parado, fica parado. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo o livro aqui. Tá faltando só um livro. É, bora deixar o último livro. Bora lá ajudar os caras, bora lá ajudar os caras. Faltam um livro. Tá, ele vai pegar o último livro, pega aí, Cri. Falta um livro, falta um livro só. Já peguei o livro já. Tô soltando um livro. Entendeu? Tô soltando... Alô, não tem kit, não tem kit. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado. Corre. Tem três livros aqui na igreja. Fecha a porta que o fantasma não entra, velho. Fecha as portas. Entra, pô. Ele já atravessa. Morri. Merda. Tem muito fantasma. Falta um livro, mano. Falta quanto? Um livro. Sem achar um livro, velho. Tem um livro do Alce lá, velho. Do... Alce. De... Ah, matou Dudu. Tem que ressar eu e Dudu, mano. Tem que ressar eu e Dudu. Um de vocês tem que vir agora. Não dá, ele tá louco aqui. Perdemos já. Tem que vir agora, tem que vir agora. Tem que vir agora. Meus dois, mano. Nossa, tem muito fantasma aqui. Ele tá aqui embaixo. Eu vou queimar um livro, então. Eu quero que se foda, eu vou salvar. Vai salvar lá, que eu vou... Ai, caralho. Tu vai morrer, tu vai morrer. Não vem não, não vem não. Se eu queimar um livro, ele não fica quieto, não. Não, ele vai ativar. Não, ele vai ativar. Ele... Ele tá... Não, ele tá na loja de arma. Ele tá na loja de arma. Não dá pra salvar não, Viano. Se não é maldade. Sobe, sobe, sobe. Sobe pra igreja. Sobe pra igreja. Sobe pra igreja. Um de nós tem de morrer pra salvar um aí. Aí salvo. Dá pra me salvar. Dá pra me salvar aqui. Tenho certeza que tem três livros aí. Tem três livros aqui. Tem três livros aqui. Salve o Dudu. Não, não pode ser, cara. Não pode ser. Salve o Dudu. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Salve o Dudu. Calma. Salva lá, salva lá. Ele tá aqui comigo. Cara, eu vou ler quantos livros tem. Tem três. Pronto. Tem três lá. Não é possível. Pronto. É possível. Tá cá. Tá aqui. Eu botei dois livros aqui. Já tinha um, ó. Tá aí. Três livros. Tá. Falta um. que ele consegue pegar, cara. Toma aí. Tem que estar todos os livros aqui, cara. Pega um livro na mão. Pega um livro na mão. Pega um livro na mão. Ele tá com raiva. Tem quatro aqui, seus jumentos. Tem quatro aqui. Esse cara é muito burro. O queima, ele tá aí aí. Queima ele tá aí. Queima ele tá aí. Vem com o que. Vem com! O cara é meio que carinha. Se joga, se joga. Bom, asometrinhas se sacrificar. Mas a igreja é um gordo. Sacrifica. Sacrifica, burro. Sacrifica. Tu amiga, coloredão. Se mata. Se mata. Marquinha eu não mato. Fica aqui na porta. Mota pro bicho. Mota pro bichão. Bota o livro aí, galera. Acho que é o quê? Correu, correu. Foi lá pra outra porta. Tá bom. Tá bom. Fica aí. Fica nessa porta aí, mano. Falta dois. Tá vindo. Fica nessa porta aí. Olha aí atrás aí, viado. Teve um fantasma aqui de gordo. Teve um fantasma gordo. Teve um fantasma gordo de novo. Boa, gordo. Me respeite. Boa, gordo. Fica nessa porta. O cara é magro, mano. O cara é magro. É um personagem. É um personagem de gordo. Fica aí, gordo. Fica aí na porta, gordo. Não ganha. Eu sou a Isca. Fica aí agora, o que eu vou ter a porta. Agora, agora. Fica aí. Fica aí. Acabou, acabou. Acabou. Foi o seguinte. Foda-se se eu morrer agora. Vai. Puxa! Foda-se. Puxa o fantasma. Puxa o fantasma. Ah, mano. Vou morrer, mano. Puxa o fantasma. Puta que vale. Eu me matei, mano. Eu me matei. Puxa o fantasma. Eu nem vocês. Me salva, viado. Me salva. Não ganhamos não, conta só um mano. Sai dai viado, é só tomar viado. Sai correndo porra, sai correndo porra. Sai correndo porra. Vem salvar, vem salvar, corre. Meu Deus do céu mano. Puxa o fantasma, tem muito burro. Eu tava com o livro, seu inútil. Como que eu vou puxar porra do fantasma, seu burro. Contou o livro. Cara, perdemos no final mano. Caralho. Vai tomando. Eu vou de novo essa porra, eu vou de novo. Eu não vou, eu vou. Eu vou sozinho. Eu não vou. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Cara, tem que atrair o fantasma, tem que ter atraído o fantasma, saído correndo. Mas caralho, eu tinha 4 pessoas lá, viado. Que porra foi essa, viado? Caralho, eu só quero atrair o fantasma e eu queimar, cara. Só que o galete correu com o fantasma dele, cara. Caralho, eu tava colocando gasolina seu burro. Que gasolina? Que gasolina? Eu coloquei o livro e tava colocando a gasolina. Eu concordo, cara. O que que você tava na mão? O que que você tava na mão? É, gasolina. Vou encerrar live com essa. Você não tava com nada na mão, seu burro. Eu tava com gasolina, cara. Que gasolina, cara. Que gasolina, cara. Os caras tá... Lá, mano, dá pronta aí. Bota a minha habilidade pra fazer rápido. Eu fiz meu papel de gordo. Eu morri. Pera aí, cara. Qual que é a habilidade de botar gasolina mais rápido? A cara do 4 braços ali, a cara do 4 braços. A cara do 4 braços. 4 braços? Ele já tá, esse burro, mano. Bebo, tá? Olha a minha habilidade aí, o jumento. Mano, dois caras com galo... Meu Deus, mano. Olha a final obra de lá. Não, Dudu, continua com essa aí, Dudu. Continua com essa aí, Dudu. Porque é boa ressar. Mano, então bota o... Coisa aí, ó. Essa da pilha é inútil, mano. E a gente não acha pilha com ela. Não tinha pilha nenhuma, não tinha pilha nenhuma. Tu tem essa aqui, mano? Não é chá, carai. Eu tenho não, eu tenho não. É 3, eu só tenho 1 ponto agora. Caralho, velho. Pera aí, então. Vou comprar uma habilidade aqui, mano. Pera aí. Visão aprimorada. Não, meu Deus. Eu tenho visão aprimorada. Eu tenho visão aprimorada. Não, não. Coloca normal, então. Não, alguém tem que ter a habilidade de queimar, por favor. Tá, não vai. Eu vou, eu vou. Eu vou, vai. Foda-se. O Chico não tem a te salvar? Eu não. Cara, as melhores do jogo. A minha e o Dudu e os caras não tem, velho. Cara, não sei. Eu não sei o que eles compram. Esses caras estão comprando lanterna. Só pode. Ah, eu comprei a lanterna achando que era uma coisa... Não tem nada a ver, mano. É só pra mudar o bagulho aqui, ó. Né? Não muda nada lá. Ah, então. Então agora eu vou ficar salvando. O da Leste leva o... Tu não tem que salvar a Leste? É, mas o foda é que, por exemplo, eu tava morto, né? Então não ia adiantar nada, mas ok. Tem que dar sorte. E essa aqui? Aumenta. Não, não, não. A gente tem que priorizar o Toscano e o... E essa? E essa? E essa? Essa é boa. Não, mas tem kit médico. Não, não, não. Não, não, não. Ah, então tem que ser essa, então. É, tem que ser essa, tem que ser essa, tá. Tem que ser essa, vai. E essa aqui, peraí. Eu tenho um aumento em 15% de velocidade de movimento quando carrega um item de ritual. Essa é boa, corre mais que ele. Não, mas... É, sei lá. Tá. Pode ser essa também. E essa aqui também, ó. Todos os itens ficam destacados quando a uma distância de 60% mais longe. Acho que eu vou comprar essa, viu, mano? Ah, pode ser. Eu usei essa aí, mano. É uma bosta. Não aparece, não. Não, então deixa do sapato, né? Ah, seu computador tá com problema mental, meu amigo. Ó, tá, eu usei. Começa aí, eu vou com isso aqui mesmo. Eu vou mudar a pilha, vai. Tá, mano. Vai, vai, vai. Eu quero a batedouro ainda hoje, mano. Eu quero a batedouro ainda hoje. Da fronte do gol. Mano, eu quero ganhar essa por que agora eu entendi agora como que joga, mano. É porque eu não tava entendendo. Então, eu tava treinando. Mas, peraí. Peraí, vai dar errado, cara. Vai dar errado. Essa habilidade que o Daleste tá usando é inútil. Por causa que ele não vai entender. Inútil é você, viu. Mas é que o Daleste que assustou com a lanterna, velho. Ele não vai ter agora, mano. Vai ter que ser isso mesmo. Mano, correr é bom também, pô. Correr, mano. Não tem como comprar essa aqui e salvar o Daleste. Foi? Ele não tem mais. Ele comprou lanterna agora, pô. Não vai ter. Ô, sua mula. Não tenho dinheiro pra comprar outro bagulho, não, mano. Me manda aí que eu compro aqui. Ih, minha câmera foi de base. Não, nem tem como mandar, pô. É do jogo isso aí, mano. É XP, entendeu? É, caralho. Nem tem como mandar. Bora, 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 bora. Aí. Aí. Obrigado.